Ah! Estamos aí! Opa! Ajustando! Ah! Tá pensando o quê? Deixa eu diminuir a luz aqui, que tá muito escura, muito claro! E eu sou o Dark Knight! Eu sou o Cavaleiro das Trevas! Então deixa eu diminuir... Opa! É, não, nem tanto, né? Cavaleiro das Trevas, mas... Êêêê! Chegamos, amigos da... Opa! Deixa eu tirar o balde de pipoca daqui! Meu Deus! Estava assistindo o filme e comendo pipoca! Olha, Mônica, eu fazendo vergonha! Opa! Além de eu fazer vergonha, caiu a câmera! Ai, meu Deus do céu! Coisa caseira é uma coisa, viu, Mônica? Vou te contar! Calma aí, que tudo vai dar certo! Calma aí! Deixa eu apertar aqui! Essas coisas caseiras acontecem, viu, Mônica? Nem todo mundo é profissional! Opa! Parou aí! Será que vai parar meu pedestal ou vai cair de novo? É isso aí, amigos! Eu tenho que parar com essa mania de falar amigos, porque quando eu começo a falar amigos, eu quero falar amigos da Globo, né? Aí é sacanagem! Eu não posso falar amigos da Globo! Aê, aê, aê! Mas é isso aí, pessoal! Pra quem achou que o Dudu esqueceu o Batman Day, achou errado, otário! Como diria aquele pessoal do choque de cultura, choque de realidade, que era muito bom quando era no YouTube, mas decidiram ir pra a Rede Globo de televisão, né? Aí não ficou mais legal! Boa noite! Já estou vendo algumas pessoas aparecendo aí, né? No caso, já estou vendo aí, ó, a Mônica Monerat, que, pra quem não sabe, é a irmã do nosso querido, saudável e inesquecível Márcio Scolteiro, né? Ainda o maior colecionador de Batman do Brasil, da América Latina! E aqui quem comprova não é apenas o Brad Laudner, que é o cara que tá no livro dos records como o maior colecionador de Batman do mundo, mas sim também eu, o maior colecionador de Batman de... Cara Pico Iba! É isso aí, galera! Né? Esses meus amigos que eu ando aí, né? O Márcio é o maior colecionador do Brasil e da América Latina, né? Ele tem estimado aí 8 mil peças, né, de Batman, obviamente que o coração dele é muito maior que isso, não dá pra quantificar, obviamente, só pelas peças dele. Assim como o Brad Laudner, eu conheço também, conheci, através até do próprio Márcio Scolteiro, um cara super gente boa, vive aparecendo nas minhas lives e já prometeu que vai fazer uma live comigo, né? O Brad Laudner, tá certo? Que é o maior colecionador de Batman do mundo, que vai fazer uma live com o maior colecionador de Batman de cara Pico Iba, que sou eu, Eduardo Falcons. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom, hoje estou fazendo um Perdidos Lá Lá. Oi, Matheus! Tudo bem, Matheus? Sara Rodrigues, Matheus, a Fernanda Martanenco, que eu já vi aí. Bom, a todos que estão entrando aí, obrigado por estar acompanhando. Lembrando que o nosso querido Matheus Rodrigues, que apareceu aí, é o nosso agora Matheus Iron Boy. É isso aí, é isso aí mesmo, pessoal. O Matheus Iron Boy, Iron, desculpa, né? Iron, 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 de ferro. O menino de ferro, o garoto de ferro. E aí, porque ele é fã do homem de ferro. É isso aí. Bom, então ele está fazendo vários vídeos, ele está me enchendo de vídeo, de gameplay que ele ama fazer. Eu estou dando risada. Eu lancei uma nessa semana, já lancei outra hoje no canal, ou foi ontem, não me lembro agora. Então, pessoal, assistam que vocês vão dar risada. Eu dou risada pra Dedéu, né? Ele falando que eu sou da hora. Obrigado, Matheus, eu sei que eu sou da hora, tá? Obrigado pelas 30 vezes que você repete na live, nas suas gameplays, que o tio Edu é da hora. Obrigado, o tio Edu está muito emocionado. Eu estou muito emocionado, pessoal, porque a toda hora ele fica... Não, ó, segue o canal, o nosso canal, do um bocado geek, que o meu tio Eduardo fez, que o meu tio Eduardo é muito da hora. Não, porque o meu tio Eduardo é da hora. E aqui é o jogo do Ben 10, mas o meu tio Eduardo é da hora. Mas, olha, minha mãe Sara deixou participar fazendo gameplay, mas o meu tio Eduardo é da hora. O meu pai Fábio, que é eletricista, é muito legal, mas o meu tio Eduardo é da hora. É assim que ele faz as gameplay, galera. Eu dou risada pra caramba. É isso aí, é isso aí. Bom, eu apenas não coloquei a máscara, obviamente, pra falar do Batman Day, né, que foi ontem, na verdade, 19 de setembro. Mas ontem, pessoal, eu estava tomando algumas decisões empresariais na minha vida, junto com um grande parceiro meu, Marcelo Alves. Quero te mandar um abraço, beijinho na boca, Marcelo Alves, da Blue Aviator, junto com a sua grande amiga, né, a Andresa Alves, ex-mulher dele. Mas eles são grandes amigos, parabéns, ó. Falei isso pra ele ontem, parabéns pelo exemplo maravilhoso que vocês dão, né. Um casal que decidiu se separar mais amigavelmente e vão deixar um grande legado para os seus filhos. Isso aí que é o sentimento, pessoal, de amizade, de corporativismo e de respeito. Eu falei isso pra ele hoje, vou falar pra Andresa na primeira oportunidade que eu tiver, mas já tô falando aqui no ar. Parabéns, Marcelo. A minha admiração, eu já te conheço há quase três anos, já cresce muito mais por você, por causa disso, meu companheiro. Então, pessoal, ontem eu estava até marcado com o meu querido Bruce Rodrigues, que nós íamos fazer uma live às 19 horas, pra ele mostrar o novo traje do Arcanite dele, né, que ele tá fazendo, o Bruce Rodrigues, que é da Sanlumi Produções, tá bom? E acabou que eu não consegui... Opa, deixa eu só pegar aqui meu computador, só um minutinho. Deixa eu só pegar aqui minhas tranqueiras aqui, pessoal. Ai, só um minutinho aí, eu já volto. Não se desesperem. Pronto. É que se eu não pegar os meus anéis, eu me sinto pelado, desnudo. Ah, pronto, já coloquei aqui, ó. Quero mandar também um abraço. Cadê meu anel? Tá aqui, ó. Um. Quero mandar um abraço aí, já viu, Felipe Silva e o Vini da Action Toys, que entraram aí, meus queridos. Muito obrigado aí, ó. Pode anunciar sua loja, se for de fanpage. Aqui a gente não tem tempo ruim, tá bom? Então vocês podem fazer um merchan, pode tacar pau aí, que aqui é nóis. Aqui tá todo mundo pra se ajudar. Bom, então, pessoal, além desses dois queridos, né, o Bruce e o Rodrigo... Opa, os que eu mandei abraço aqui. Deixa eu ver, acho que eu já tô com todos os abraços em dia. Doutor Clayton, não acredito que você tá aqui, meu médico. Gente, esse é o médico mais... Médico das galáxias. Eu ia falar outra coisa, mas não pode esse horário. Esse cara é demais. Eu admiro esse cara. Eu amo você demais, doutor. E eu tô aqui pagando esse mico de Batman pra dizer que eu te amo. Você que salvou minha vida. Não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, mas várias vezes. Então essa galera só pode ver essa live por culpa sua. Tá vendo, galera? Se tiver alguém pra bater é o doutor Clayton, tá? Ele que salvou minha vida várias vezes, tá bom? Bom, pessoal, também quero mandar abraço pra Ariane Saldanha. Bom, quais serão os dois temas da live hoje, pessoal? Serão dois, tá? O primeiro é o quê? Obviamente nós falamos um pouquinho do Batman Day. Além disso, o Grande Silas e a Camila. Beijo, saudade dessa carequinha linda. Carequinha é o Silas, não a Camila. A Camila é linda, mas decidiu casar com o Carequinha e a Silas. Bom, pessoal, além do Batman Day, nós vamos falar sobre o quê, né? A DC Comics vai fazer uma homenagem ao Márcio Escoteiro. Uma homenagem mais do que justa, pessoal. Mais do que justa, tá? Qual será a homenagem? Todo mundo já deve saber. Nosso querido Márcio Escoteiro nos deixou no final de maio. Deste ano, de 2020. Hoje é a nossa estrelinha. Hoje é o nosso morceguinho lá no céu, tá certo? Mas como ele é reconhecidamente o maior colecionador de Batman de todos os tempos aqui no Brasil e na América Latina. E tá entre os top 5 do mundo, tá certo? Então isso é uma grande honra. Novamente, o coração dele era absurdamente maior. Não apenas quantificar suas peças. Eu acho que vale pra você dignificar o homem, a pessoa Márcio Escoteiro, que foi quem eu conheci, tá bom, pessoal? Bom, novamente, digo que eu não era um amigo próximo do Márcio. Eu conheci ele quase dois anos antes. E fiquei mais próximo porque a exposição do Batman, que houve no Memorial da América Latina, tinha 90% das peças dele. Também era do Ivan também, tá certo? E foi onde eu fiquei mais próximo dele. Já segui ele no Facebook e consegui a façanha de entrevistá-lo sem marcar, sem combinar nada. Eu encontrei ele na CCXP de 2019, que eu fiz uma grande loucura. Até o Dr. Clayton sabe. O que foi? Eu operei dia 4 de dezembro, exatamente, da minha hérnia. Fiquei quatro dias em repouso. E no dia 8 de dezembro, era o domingo, o último dia da CCXP, tá certo? Eu acabei indo, né? Eu acabei indo assistir... Assistir não, participar da CCXP. Não tinha combinado nada com o Mário. Se eu não tinha o WhatsApp dele, nós não tínhamos tido ainda a oportunidade de nos falarmos. Eis que, já quase no final da CCXP, estou passeando pelos corredores e encontro o quê? Ele sentadinho ali num canto. Tá bom, pessoal? Eu vou tirar a máscara porque dificulta um pouco, tá? Uou! Pronto, vou tirar um pouquinho a máscara porque dificulta tanto eu falar como eu respirar. Olha, nossa, meu cabelo ficou... Aí, tá uma foada. Bom, me arrumei. Pronto. Então, pessoal, e eis que eu encontrei o Márcio sem querer, eu andando pela CCXP o ano passado, em 2019. Eu fui... Porque, novamente, teve a exposição do Batman em 30 anos, o Memorial da América Latina, que foi lindo, maravilhoso, fantástico. E teve a homenagem do Batman na CCXP. Óbvio que a exposição no Memorial da América Latina ficou maravilhosa. E, novamente, não porque tinha as coisas do Márcio Escoteiro, não é isso. Não precisou puxar o saco dele, até porque ele não precisava, e ainda hoje, em memória, não precisa disso. Mas é porque realmente estava maravilhosa ele, o Ivan Costa, os organizadores lá, os caras arrebentaram. Ficou linda a exposição. Ela começou em setembro e até dezembro, e depois foi prorrogada até fevereiro, né? E ficou prorrogada... Ô, Silas, vou falar nada pro seu carequinha. Enfim, e ela foi prorrogada até fevereiro depois. Inclusive, o último dia que eu fui na exposição do Batman, quem me conseguiu o ingresso, gratuito, mas de cortesia. Novamente, gente, não era nem pelo valor, porque o ingresso custava 30 e poucos reais, 17 reais a meia. Mas só pelo carinho que ele teve de ligar pra produção. Falou, ó, reserve o ingresso aí pro Edu Falco, o Edu vai passar aí e tal. E, pô, velho, ficou muito... Eu amei muito essa atitude do Márcio, entendeu? Ele teve o carinho. Inclusive, no vídeo que eu fiz com ele, depois eu vou botar aqui nos comentários, mas todo mundo já assistiu esse vídeo. Poxa, uma coisa muito legal do Márcio, ele fala no vídeo assim, que ele, quando os amigos... Eu falei, Márcio, qual a peça mais importante que você tem na sua coleção? Ele falou assim, não, Edu, pra mim as mais importantes são aquelas que meus amigos me dão. Às vezes, as pessoas até me perguntam e eu tenho a peça. Eu tenho, mas eu falo que não tenho, porque assim, só da pessoa ter tido cuidado... E isso as palavras do Márcio, pode depois assistir no vídeo de novo, a irmã dele tá aí pra confirmar. Ele falou assim, aí, Edu, só da pessoa ter tido cuidado de estar numa viagem ou estar em algum lugar, né, vamos assim... E ela parou pra lembrar de mim, cara, que show de bola, pra mim é o que vale, né? E isso acontece hoje comigo também, pessoal. Às vezes, o pessoal, Edu, o que você não tem? Eu quero te dar. Galera, pode me dar qualquer coisa do Batman que eu amo, né? Não fica igual algumas pessoas, Edu, o que eu vou te dar? Ah, do Batman? Ah, eu não vou te dar nada do Batman. Ah, pô, então não pergunte o que eu quero, meu, pô. Se você quer me dar um presente, você sabe que eu gosto do Batman. Ah, mas tem coisa pra caramba, não importa. E pode me dar coisa repetida. Novamente, eu penso como o Márcio, ele falou no vídeo. Edu, só da pessoa ter tido tempo pra parar e pensar em você com carinho e trazer aquilo pra você... Ele falou que, inclusive, se ele tem ali, por exemplo, esse meu boné aqui, tem esse boné aqui do Batman vs Superman. Ele falou no vídeo, tipo assim, ó. Se uma pessoa vê o que eu tenho e uma pessoa me dá uma igual, ele troca. Ele pega esse aqui, guarda, e pega o que a pessoa deu pra ele e põe na coleção. Por quê? Ele falou, Edu, aqui estão as boas energias dos meus amigos, então fica. Mas vou dar só alguns exemplos. Eu tive um amigo meu, o Fernando Kompank, que inclusive é cliente, foi pra Nova York. Meu, correu atrás de um gibi do Batman pra mim. Depois ele teve na Indonésia e eu pedi pra ele, meu, quero um gibi do Batman da Indonésia. E ele saiu correndo atrás do gibi do Batman na Indonésia, junto com um amigo meu que mora lá. O Quato, o Aluil, né? É o nome do meu amigo, mora na Indonésia. Nós trabalhamos juntos na Franklin Cove do Brasil, né? Não, na Desli Klam, a empresa belga. E os dois, ele e o Quato, saíram na Indonésia procurando bancas pra achar um gibi do Batman em Indonésia. Eles não acharam. Mas foi até uma situação engraçada. Num dos dias que eles estavam procurando, porque o Fernando ficou lá, acho que mais de dez dias, eles andando na rua viram um caminhão e tiraram a foto. Na traseira do caminhão era o símbolo do Batman. Ou seja, tem algum caminhoneiro lá na Indonésia que mandou pintar o símbolo do Batman na traseira do seu caminhão. E só isso, pessoal, eu fiquei muito feliz. O Fernando não conseguiu, infelizmente, novamente achar o gibi. Mas novamente, pessoal, só do Fernando e o Quato, o Aluil. Quato? Só um minutinho, pessoal. Quato, o Aluil, my friend, how are you doing? I'm so glad because you and Fernando, compa, our friend, tried to find one Batman magazine for me. Thank you so much. I know that you cannot find it, but I am so happy, my dear, because you take a picture, you take a picture of a truck with a Batman signo behind it. Thank you so much, Quato, o Aluil. Thank you, my dear. And also thank you to Soir, one other cousin that I have at Indonésia. Soir, hi, hi, my cousin. God bless you. Pessoal, desculpa novamente, desculpa. Eu falei inglês, novamente, não é porque eu quero me exibir, não. É porque, novamente, da mesma forma que eu agradeço o Fernando, em português, ele vai receber o Quato, o Aluil. Ele disse que, às vezes, ele assiste meus vídeos, ele não entende bulufo, mas ele disse que dá risada. Então eu agradeci ele por ter procurado, taxado pelo menos uma foto, né? Assim como o Soir, que, na verdade, é Rios, desculpa, tem um cara chamado Rios, meu nome, quem sabe, meu nome é verdadeiro, Eduardo Rios Garcia. Eduardo Falcão, pseudônimo, o apelido que eu uso, por causa até da Falcão Contabilidade. E esse Rios, o Soir, né, eu chamo ele de Soir, eu brinco com ele. Ele fala que também assiste meus vídeos, ele também é Indonésio. Ele não entende bulufas de nada, mas ele diz que dá risada, galera. Eu não sei como ele consegue dar risada dos meus vídeos, não entendendo nada. Então, pessoal, por isso que eu pedi a licença aí pra eu falar um pouquinho em inglês, pra agradecer. Pra que eu vou mandar esse vídeo pra eles, pelo menos essa parte aí, pra agradecer. Porque eu acho que gratidão é o melhor dos sentimentos que nós temos. Tá certo? Não, Mônica, eu não quero esse posto, não. Eu acho que esse posto é dele, independente do Marcio, onde estiver. Ele vai ser sempre, sempre. Mônica, é tipo o Silvio Santos, o rei da televisão. Pode aparecer mil apresentadores, Silvio Santos sempre será o rei da televisão. Certo? A Hebe Camargo, era a rainha da TV brasileira. Pode aparecer um milhão de apresentadores. A Hebe sempre será. E a mesma coisa pro Márcio, né? Eu acho que ele sempre será o grande homenageado, não, perdão. O grande e o maior colecionador de Batman do Brasil e das Américas Latina, tá bom? Bom, então voltando, pessoal, por que que eu tô falando do Márcio? E depois desse assunto do Márcio, eu vou chamar o meu grande amigo Bruce Rodrigues, que já tá aí, porque ele vai mostrar com exclusividade hoje o traje do Batman Arcanite, que ele fez, que ficou show de bola. Ficou muito show de bola. Tá? Então esperem até o final da live, que vocês vão ver ainda esse traje do Márcio. Vocês vão dar muita, muita, muita... Eu não vou falar muita risada, risada vocês podem dar de mim, assim. Vocês vão gostar bastante quem é fã do Batman, tá bom? Olha, Mônica, eu deixei aqui, ó, e vou deixar durante toda a live esse meu action figure. Você já sabe da história desse action figure, né, Mônica? Quem não sabe, pessoal, esse aqui é o primeiro Batman. Eu vou tentar mostrar aqui que a luz não pegue. Esse aqui é o Batman, que a gente chama de Batman Debut, porque é o primeiro Batman, tá, que saiu lá em maio de 1939, tá certo? Então esse é o Batman Debut. Eu não tinha, aliás, eu tinha pouca coisa até dezembro do ano passado, do Batman Debut, que é o primeiro Batman, oficial, o primeiro que saiu na revista DC Comics, Detective Comics, número 27 de maio de 1939. Foi quando o Batman apareceu a primeira vez. o Batman, que foi criado pelo Bob Kane e pelo Bill Finger, tá certo? Um era roteirista, outro era desenhista, os dois se juntaram e criaram o Batman. E não o suficiente de eu ter comprado o Batman Debut. Eu comprei antes de encontrar o Márcio, né? Olha, eu sou o Batman, grande Eurico Walker. Sempre aparece aqui também nas nossas lives. Tudo bem? Todos nós somos Batman. E agora, nesse momento, além de ser Batman, nós somos Márcio Escoteiro. Esse grande Eurico Walker, realmente, Mônica, ele é insubstituível. Eu não teria, mesmo que um dia eu tenha 30 mil peças, eu jamais teria ambição, né? E essa, vamos falar, né, legado, quando a pessoa é... Ai, ego. Eu não teria esse ego inflamado pra falar eu sou o maior colecionador de Batman do Brasil. Não precisa. Só ser o maior de Carapicuíba já eu tô feliz já. Isso aí pra mim é... Claro, ele teve merecidamente esse título reconhecido, mas eu digo assim, ele é insubstituível. Ele sempre será, pelo menos que depender de mim, da minha concepção mesmo, que eu tenha 50 mil peças. Mesmo que um dia eu passe o Brad Lallner, que é o maior do mundo, com 15 mil peças, tá no Guinness. Pra mim, o Márcio sempre será. E não é porque ele morreu, não. Tá bom? É o legado. As pessoas, eu falo muito nisso, elas têm que deixar um legado. O seu legado tem que ser maior do que elas. E o Márcio deixou um grande legado. E aí, pessoal, a minha felicidade, eu não sei se dá pra vocês verem aqui, que eu tenho uma assinatura aqui. É a assinatura do Márcio. É o autógrafo dele. Eu pedi pra ele autografar. Ele autografou aqui. Ele autografou aqui. Tá certo? Obviamente, não imaginava que ia acontecer, porque isso foi em dezembro. E eu tava com o meu crachá da CCXP. Acho que dá pra vocês verem. Tá aqui. Aqui também. Tá vendo? Ele autografou. Então, eu vou fazer minha live com muito carinho com o meu crachá da CCXP 2019. Que foi... Oi, rei. Tudo bem? Boa noite. Então, é um grande carinho. É o grande carinho lembrar desse monstro. Esse cara épico. A CCXP, ela não fala que ela é épica. Então, o Márcio Escoteiro também. Bom, pessoal, também é importante salientar que não é só eu, Eduardo, que eu estou dizendo, nem o Brad Laudner, que tá dizendo que o Márcio é esse cara épico que ele é. Quem tá dizendo é a própria DC Comics. Por quê? Porque a Mônica, eu vou mostrar as imagens daqui a pouco, essa semana, tem um fã-clube de Batman no Brasil. Eu participo do grupo, mas eu tô tão corrido com contabilidade, galera, que eu não tô conseguindo ver tudo como eu gostaria de ver. Aí a Mônica, né, fez o quê? Ela me mandou, ela me marcou numa postagem do Fanbase, o fã-clube do Batman. Depois eu ponho aqui também nos comentários o link. Uma notícia, galera, que, novamente, não é porque o Márcio, eu nunca vi uma notícia dessa. A DC Comics, a DC Comics, a Warner Bros., a Disney, porque é tudo dentro da mesma empresa, decidiram homenagear o Márcio Escoteiro, certo? E ele vai aparecer na revista DC Comics número 1027, que, além de tudo, pessoal, é uma revista épica. Por que é uma revista épica, pessoal? Porque ela vai mostrar a milésima aparição do Homem-Morcego, né, o nosso querido e estimado o Batman, na revista DC Comics. DC Comics, ou seja, lá em 1939, o Batman apareceu na número 27. Vai sair agora a número 1027, que caracteriza o quê? Novamente, a milésima aparição do Batman, tá certo? E a DC Comics, reconhecendo o amor, o carinho, a dedicação que o Márcio teve mais de 30 anos da sua vida, porque ele começou a coleção dele em 1989, exatamente quando o Batman do Tim Burton com o Michael Kilton foi lançado, tá certo? E a mãe dele, a mãe da Mônica, né, agora me fugiu o nome dela, perdão, Mônica, até se quiser colocar aí, o Márcio contou no vídeo que ela trouxe uma fita cassete, né, uma fita cassete, que é o Spotify físico, né, quem não sabe o que é uma fita cassete é aquela fitinha que se colocava nos Walkmans, no som, no microsystem pra você escutar a música, a Mônica sabe, o Sila sabe, a Camila, o Bruce sabe, mas tem muita gente aqui que não sabe, Vera, Dona Vera, isso aí, obrigado, Mônica, a Dona Vera foi pros Estados Unidos e trouxe uma fita cassete do Batman pro Márcio, pronto, ali estourou o amor, né, e narrava o que esse cara teve pelo Batman, tá certo, Mônica? Inclusive, Mônica, uma outra homenagem que eu quero fazer ao seu irmão, ainda tô vendo com o pessoal que tá fazendo a minha prótese, eu lembro que o Márcio, ele tinha na perna dele, né, perdão, vários símbolos, se não todos os símbolos do Batman, tatuado, né, quando eu vi, né, eu, poxa, achei legal pra caramba, tal, pô, muito top, na minha prótese, como eu posso fazer um desenho, né, eu tô escolhendo ainda, mas eu levei à consideração uma das opções, que é eu pedir pra fazer igual era a perna do Márcio, ou seja, em vez de colocar um desenho só do Batman, colocar todos os símbolos do Batman em volta da prótese, naquela parte que encaixa na perna, né, como se fosse uma tatuagem, né, então é uma das coisas que eu estou considerando, provavelmente vai ser a minha opção final, em homenagem também a ele, né, porque eu achei muito legal o que ele fez, como eu não posso fazer tatuagem, porque eu sou diabético, além de tudo, eu sou diabético, diabético tem problema pra fazer tatuagem, não é que não pode, como nós temos problema de cicatrização, tem que ter cuidado, e não contente por causa da minha lesão na medula, eu tenho hipersensibilidade, então se alguém fizer uma tatuagem minha, acho que vai ser mesmo que está arrancando a minha pele, então pra prevenir, eu não posso fazer tatuagem, então eu achei legal na minha prótese eu colocar e eu lembrei desse detalhe, Mônica, então espero que mais, e com certeza se eu fizer ainda vou colocar o nome dele, assim ó, Márcio Escoteiro, né, ou lembrança de Márcio Escoteiro, alguma coisa assim, novamente, pelo amor e o carinho que eu tenho pelo legado que ele deixou, e aí pessoal, a DC Comics vai, fez o que? Junto com o Ivan Reis, que é um famoso desenhista, cartunista, né, brasileiro, eles fizeram um desenho, eu vou mostrar aqui agora na tela, do Márcio, nas ruas de Gotham, né, ou seja, o Márcio foi colocado dentro da história do Batman, cara, e novamente, não é por ser dentro da história do Batman, é por ser dentro da história do Batman, é justo numa revista tão épica que é a revista número mil, ou, não necessariamente número mil, né, mas novamente, de ser a milésima aparição do Batman nas revistas das DC Comics, né, galera, então, novamente, uma das homenagens, acho que mais justas que eu já vi na minha vida, tá certo? E, e novamente, pessoal, isso é uma coisa muito, muito rara, então, isso é só pra vocês terem noção do tamanho do Márcio escoteiro, novamente, não é o Dudu que fica aqui puxando o saco como algumas pessoas devem imaginar, não, é que realmente o Márcio é um cara muito grande, conhecido mundialmente, tá certo? Então, pô, ele que tem fotos assim com fotos, e não é fotos apenas, tá? Ele conhece, os caras conhecem ele, o Frank Miller, né, o Barney, o próprio Ivan Reis, cara, todos, toda a galera da DC Comics conhece o Márcio, o Márcio era pipoquinha de evento geek, o que hoje eu vou na CCXP, eu fui quase em todas as edições, eu vou na BGS, o Márcio ia nas internacionais, ele lá fora, obviamente, que toda a competência dele, o trabalho dele, ele se dedicava realmente ao homem morcego de uma forma assim, absurda, chegou a fundar com amigos, onde eu vou fazer um vídeo sobre isso também a HOFHM, que é a Ordem Filosófica do Homem Morcego, que é um fã-clube no Rio de Janeiro, né, inclusive alguns membros já entraram em contato comigo, né, agradecendo até a homenagem que eu fiz pra ele, um nem tanto, né, mas outros agradecendo a homenagem que eu fiz ao Márcio, né, claro, super humildes homenagens, né, e é muito legal, galera, então assim, ele dedicou a vida dele, ele era advogado, né, de profissão, mas ele dedicou a vida dele inteira, praticamente, ao homem morcego, tá, então a DC Comics decidiu fazer isso. Um dos textos de homenagem que eu fiz ao Márcio, eu fiz praticamente um poema pra ele, eu não sei se a Mônica vai lembrar, eu mandei pra ela, eu fiz uma retórica quase em cima disso, dizendo que o Batman tava triste, que o Bruce, que o Bruce Wayne, não, que o Gordon estava triste nas ruas de Gotham, e tal, eu fiz um poema, Márcia, ô Mônica, perdão, se você tiver até aí, coloca, copia e cola aí, e na hora que eu vi que eles decidiram pegar o Márcio e colocar numa das páginas, né, eu vou mostrar já daqui a pouco, ele, nas ruas de Gotham, dentro de uma história tão especial do Batman, gente, eu, assim, eu quase chorei, né, obviamente, ninguém viu meu poema, pelo amor de Deus, não tô, não tô dizendo isso, não quero ser tão, ó, não é isso, mas é porque ficou muito assim, a situação parecida, que o poema que eu fiz pro Marcos foi bem dizendo isso, que o Batman lá de cima, vendo, triste a situação, tal, e esse que a DC Comics materializou isso, pessoal, não, depois que você põe, Mônica, pode ficar tranquilo, depois a gente coloca, não é o mais importante agora, tá, então, pessoal, eu vou inverter a câmera aqui pra vocês, né, pra mostrar a postagem que a Mônica me mandou, e vocês verem o desenho que foi feito pelo Ivan Reis, o Ivan Reis, que é um dos caras mais mega papoca, conhecido no mundo, é brasileiro, até esses dias, pessoal, deixa eu corrigir um erro crucial, aliás, dois que eu fiz, deixa eu corrigir, primeiro, eu fui falar que um artista americano, agora me fugiu o nome dele, que ele era brasileiro, eu confundi, ele é americano, é o, é o, ai meu Deus, deixa eu ver, artista americano, é, desenhista, desenhista, Batman, eu falei uma grande besteira, me corrigiram em grupos do Batman, obrigado pessoal, obrigado, né, eu falei que o, ó, tem aqui ó, de Amparo, não, Neil Adams, não, ah, deixa eu ver quem é, ó, falando nesses caras aqui, eu vou falar só uns caras que eu já vi o Márcio junto, ó, o, 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 Neil Adams, que é da época de prata do Batman, ali dos anos 60 pra frente, o, de Amparo, eu acho que eu já vi alguma coisa dele com o de Amparo, que é, é dos anos 70, que é uma época muito linda do Batman, eu já vi coisas do de Amparo, e o Márcio Escolteiro junto, o Marshall Rogers, eu não me lembro, o Frank Miller, galera, o Frank Miller, foi quem criou o, a história do Batman versus, ou, versus Predador, oi, do, pô, eu não sei, do Predador, eu não sei se é ele, o Batman versus Superman, que é conhecido como Cavaleiro das Trevas, ressurge, então toda a história, desde o da HQ, do desenho animado que tem, da animação, e do próprio filme, foi criação do Frank Miller, que é um monstro, esse cara é um monstro, né, é um monstro, assim, ele e o Jim Lee, eu acho que são os, o Jim Lee é mais da Marvel, mas faz trabalhos muito na DC, eu acho que eles são os dois top one, ou top sim, três, sei lá, pelo menos, de desenhistas, e tem, tem muita relação, inclusive na exposição do Batman 80 anos, o Neil Adams, e o Frank Miller, tiraram uma foto com o Márcio Escoteiro no meio, e o Márcio até botou na descrição assim, pronto, morri, zerei a vida, né, claro, isso as palavras dele, tá gente, pelo amor de Deus, não tô fazendo nenhuma alusão, o que aconteceu, isso foi o que ele escreveu lá, tipo, zerei a vida, tirei foto com meus dois maiores ídolos, Frank Miller e o Neil Adams, que são os dois maiores desenhistas do Batman, quem fala zerei a vida, que é linguagem de gamer, gente, é que assim, putz, conseguiu uma coisa muito importante, nossa, zerei a vida, tá, salvei o jogo, isso é linguagem gamer, tá bom, pessoal, então o Márcio, ele quis expressar, que ele tava muito feliz, muito feliz por tirar foto com esses dois ícones, tá certo, mas teve um outro desenhista aqui, muito famoso, que eu confundi falando que era brasileiro, então quem viu esse meu vídeo, eu peço perdão pra vocês, tá, não foi a intenção, eu realmente acabei falando besteira, tá, eu vou acabar depois lembrando o nome desse outro desenhista, não vai faltar oportunidade aqui durante o vídeo, tá, outra informação que eu quero corrigir, pessoal, eu tenho uma revista aqui na minha casa, e na live, e na live, é, super papo com o Portuga, com o Portuga da Super Anos 80, eu, eu vou até pedir essa desculpa pro Sidão, que é um cara que manja muito de bi, muito, o cara que mais manja de bi, história de bi, eu acho que ele só pedia pro Márcio, e em termos de conhecer de bi, eu acho que até não pro Márcio, porque o Sidão, ele conhece também todo o universo da Marvel, e o Márcio era mais DC Comics, né, mas o Sidão, um cara que manja muito, eu já fiz podcast com ele, já fiz vídeo, tá bom, eu falei que eu tenho aqui em casa, eu não vou pegar ali, um gibi assinado pelo Zack Snyder, tá bom, e na verdade eu errei, galera, peço perdão, não era Zack Snyder, o diretor de Liga da Justiça, eu quis dizer Scott Snyder, que é um dos mais importantes roteiristas, do Batman, tá certo, ele veio na CCXP de 2016, se não me engano, ou 2015, não, 2015, porque na 16 eu não fui, e eu peguei esse autógrafo dele, com a ajuda do meu amigo Gabriel Araújo, beijo Gabriel, saudade de você moleque, tá certo, pessoal, eu nem tinha reconhecido o Scott Snyder na hora, o Gabriel falou, o Edu, o Scott Snyder e tal, eu fui lá, ô legal e tal, e na live, com o Sidão, eu mostrei o gibi, eu mostrei o autógrafo, eu falei, sabe de quem é esse autógrafo? Do Zack Snyder, sabe, Zack Snyder, né, perdão pessoal, eu tava muito emocionado, de tá fazendo a live com o Sidão, com o Portuga, o pessoal da Super Anos 80, e eu errei, gente, pelo amor de Deus, é Scott Snyder, não o Zack Snyder, o Scott também, é muito famoso, tanto talvez, quanto o diretor do Zack Snyder, mas eu sei que deve ter pessoa que assistiu, e falou, nossa, o Edu falou que tem autógrafo do Zack Snyder, não foi isso, eu só troquei o nome da pessoa, então eu estou aqui, humildemente, me corrigindo, tá bom pessoal? Bom, deixa eu mostrar agora, que eu prometi aqui, né, que é o post, que a nossa querida Mônica, me marcou, e respondendo a pergunta aqui, o Eurico Walker, Edu, você já assistiu todas as animações do Batman? Já! Eu não tenho todas, é assim, porque tem muita animação, que às vezes o Batman participa, não é dele, é que ele participa, as dele, eu tenho todas, em DVD, eu não tenho VHS, até um amigo meu, vem esses de aqui, o Yuri, né, um motorista de Uber, que falou que gostava de geek, e a gente acabou ficando aí, muito amigo, eu chego, você não tem nenhum VHS, aí que eu me toquei, obrigado, viu Yuri, eu me toquei, que realmente galera, eu não tenho nenhum VHS do Batman, que doideira, eu tenho o disco de vinil, do filme de 1989, mas eu não tenho nenhum, nenhum VHS, ou seja, aquelas fitas VHS, claro, que aí com o tempo, eu também vou adquirir, tá bom? Mas eu tenho o disco épico, do filme de 1989, do Tim Burton, e do Michael Keaton, novamente, que a música mais famosa, é a Bat Dance, do Prince, o cantor Prince, que era o Michael Jackson, também parecido com o Michael Jackson, lá nos Estados Unidos, inclusive eles brigavam, um pau a pau, quem lembra aí, de Prince, quem não conhece, só procurou um clipe, chamado Purple Rain, né, alguém escreve aí pra mim, depois eu ponho nos comentários, Purple Rain, que é chuva, rosa não, porque rosa é pink, seria chuva púrpura, alguma coisa assim, né, que ele canta lá, Purple Rain, Purple Rain, ou que não, ou que se não, pode pôr a música Kiss, que também é outra música, mais, mais famosa do Prince, Kiss, acho que é Kiss o nome da música, se não me engano, né, o professor, não, o médico, aí o doutor, é, ô meu Deus do céu, gente, De Paula, Cleiton De Paula, meu Deus, lembra aí, doutor, se o senhor quer, antigão que nem eu, acho que era Kiss, né, o nome daquele outro clipe, muito famoso do Prince, tá certo, pessoal? Bom, agora chega de churumelas, deixa eu virar aqui, mostrar, novamente um abraço aí, pra todo o pessoal, tá bom, é, do, Ordem Filosófica do Homem Morcego, Ordem Filosófica do Homem Morcego, O-F-H-M, aí do Rio de Janeiro, além de todos os fã-clubes aqui, que tem do Batman, tá certo, todos os fã-clubes do Batman, um abraço também do Edu Falco, só tô procurando aqui o post, tá, pessoal, no Facebook aqui, pra eu virar, porque eu fico postando muita besteira no Facebook, Jesus amado, como vocês me suportam, gente, olha, quanta besteira eu posto, meu Deus, aqui, gente, vocês viram o vídeo do pastor descendo o tapa na orelha da, da esposa? Tá no meu Facebook lá, viu? Novamente, gente, eu não generalizo, porque esses dias eu postei alguma coisa sobre o pastor, a minha prima, Marivaldete, que o marido dela é pastor, oi, gente, eu não generalizo, eu sei separar, tá bom? Então, né, perdoem meus posts, quando tiverem dúvidas, é só perguntar pra mim, tá bom? Mas eu sei separar, até porque o marido dela é uma pessoa muito honesta, tá bom? Mas chega de falar de coisa que não tem a ver com a live, deixa eu virar aqui a imagem, e mostrar pra vocês o post que eu estou falando, tá? Que aí vocês não vão ficar vendo a minha imagem feia aqui, calma aí, e novamente agradeço a Mônica Monerat, a irmã do Márcio, que foi quem me marcou, e eu acabei vendo este post, deixa eu ver aqui, ver, olha, aqui, aqui o post, pessoal, então eu vou abrir aqui as imagens, então, aqui as fotos, então, novamente, obrigado, o pessoal do Batbase Fan Club, que já está completando, deixa eu aumentar aqui o zoom, que já está completando aí, 22 anos, na quarta-feira, agora, tá dando pra vocês verem aí, né, pessoal? Se não tiver legal, me avisem aí, porque aqui é tudo é caseiro, gente, aqui é tudo é caseiro, bom, aí saiu esta matéria, um dos maiores fãs colecionáveis de Batman no Brasil, é homenageado pela Detective Comics, novamente, saiu aqui, ó, no fã clube de Facebook, Batbase, eu faço parte, tem vários outros amigos lá, inclusive, eu quero mandar abraço pro John Félix, John Félix é um dos grandes amigos meus, que está neste fã clube, tá certo? E aí, eles colocam a notícia, cara, este ano, 2020, não está sendo fácil para ninguém, mas muitas perdas em todos os segmentos, fazendo com que o ano seja um dos piores do século, mesmo assim, várias homenagens são feitas ao redor do mundo, para praticamente quase todos que se foram, e nisso, uma homenagem será feita para um dos maiores fãs e colecionadores do Brasil e América Latina na revista Detective Comics nº 1027, que chega neste mês na Comics Shopping Americanas, então, neste mês de setembro, ainda apenas nos Estados Unidos, já vou gritar meus amigos lá nos Estados Unidos, para comprar a americana e mandar para mim já, e aí fala, Escoteiro foi um dos editores do fanzine Tribuna do Morcego, tá? E em 2019, teve uma parte da sua coleção exposta na exposição Batman 80 Anos, né? Novamente, essa é a que rolou no Memorial da América Latina em São Paulo, previamente seria de setembro a dezembro, e depois, pelo sucesso, foi prorrogada até fevereiro, e aqui, pessoal, eu vou depois mostrar a imagem aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho mais o zoom, ó, não sei se está dando para vocês verem aqui, ó, opa, não quero falar, fazer comentário não, só quero ver a imagem, ai meu Deus, opa, apareceu imagem errada, calma aí, deixa eu clicar para voltar, calma aí pessoal, está apanhando aqui, eu te apanho, já falei que as coisas aqui são caseiras, hein? ô Jesus, calma aí, saí da imagem, calma aí pessoal, só um minutinho, perdão, já falei que as coisas aqui são caseiras, prontinho, eu vou voltar lá novamente, opa, vou voltar aqui na imagem, epa, meu Deus, ai, Facebook, mais fácil ouvir no Instagram, calma aí, só um minutinho, pessoal, vou aqui no Instagram, que está mais rápido, ah, acho que aqui eu postei também, deixa eu ver, eita, Jesus, calma aí pessoal, que ele está pulando entre minhas fanpages aqui, ô meleca, deixa eu ir no Instagram, que é melhor, Instagram, Instagram, vou no Instagram, dar um bocado geek, aproveitando, né pessoal, essas minhas falhas técnicas aqui, aproveito para eu pedir, para vocês compartilharem, o nosso Instagram, né, o nosso Facebook, todas essas coisas aí, ajudam bastante esse trabalho, lembrando que esse trabalho eu faço, com muito carinho, né, mas se puder compartilhar, ajuda, pronto, está aqui, até melhor aqui, porque está a imagem melhor, está vendo aqui pessoal, aqui embaixo, olha que orgulho galera, esse aqui, que está do lado do Batman, meu Deus do céu, que emoção, e homenagem galera, mais do que merecida, meu, para esse cara que é um, é muito campeão galera, pode falar que eu babo o ovo dele, que eu babo mesmo, está certo, porque esse cara, ele é demais, é top, e assim gente, como fã do Morcego, eu fico muito emocionado, ó, ele vai aparecer, numa das cenas, na rua de Gotham City, tá, lembrando, que até coloquei os detalhes aqui, ó, que é, na revista, DC Comics, 10, 1027, que vai sair agora, em setembro, nos Estados Unidos, tá, o Marçal, aparecerá, nas cenas das ruas de Gotham, a revista que será, terá o famoso, roteirista, Scott Snyder, é desse cara, que eu tenho uma revista autografada, tá gente, o Scott Snyder, não é do Zack Snyder, eu errei na hora de falar, tá bom, perdão, bom, vai ter o desenho do Ivan Reis, esse que é o brasileiro, que eu confundi, com o outro cara lá, que eu falei bobeira num vídeo, tá, e aí termina a matéria, dizendo que é uma justa homenagem, né, e aqui tem mais, né, aqui são partes da matéria, mas aqui, tá vendo, essa é a cena, galera, tá vendo, olha, do jeito, olha lá a Mônica, do jeito que eu escrevi, Mônica, no poema, Mônica, olha lá, o Batman lá em cima, o Marcio nas ruas de Gotham, e o Jim Gordon, Mônica, que que é isso, Jesus, Mônica, Mano, mano, gente, desculpa, desculpa, minha emoção é grande, porque é uma mega coincidência, uma mega coincidência, porque eu escrevi um poema em homenagem pro Márcio, falando mais ou menos essa cena aqui, tá, eu não sabia da revista, tá, gente, isso aí foi lá em maio, em que eu fiz homenagem pro Márcio, na verdade foi o comecinho de junho, né, e eu falei bem essa cena aqui, o Mar, o Márcio, perdão, o Batman lá em cima, o Gordon e o Márcio Escoteiro, né, foi bem isso daí, ó, aí que show de bola, gente, ó, o Batman aqui, ó, nessa foto do meio, não bate sinal, com o Jim Gordon, né, tá aqui o Jim Gordon, e o Márcio Escoteiro, esse aqui, ó, pessoal, quem deve tá vendo, eu tô passando o mouse bem em cima aqui, ó, pessoal, ó, tá vendo, ó, é esse aqui, ó, com a camisa azul, a camisa, eu não consigo identificar o que tá escrito nela, ah, é o símbolo do Batman, tô conseguindo ver, ele tá com a camisa, deixa eu até aumentar mais o zoom, pessoal, pra você não perder aqui a tela, de novo, aí, tá vendo aqui, ó, esse, onde o mouse tá passando aqui, ó, esse é o Márcio Escoteiro, ó, com o cabelinho branco, né, esse é o Márcio Escoteiro, com o gostinho, o gorduchinho da Mônica Monerati, né, Mônica, e aqui, ó, dá pra ver bem um pouquinho, é a ponta do símbolo do Batman, né, e ele foi eternizado nessa revista, a DC Comics presta esta justa homenagem, tá bom? Então, parabéns, né, e já aviso, né, os meus amigos, né, deixa eu voltar a câmera aqui, opa, opa, voltei, só deixa eu acender a luz aqui, opa, e essa, é a notícia da grande homenagem ao nosso querido Márcio Escoteiro, lembrando que depois eu vou botar aqui de novo, o vídeo na entrevista que eu fiz com ele, lá na CCXP, e fora que a gente ficou ainda mais uma hora conversando lá de boa, ele foi super solista, foi um querido, tá certo? Então, quero agradecer em memória ao Márcio Escoteiro, e novamente, pessoal, eu sou colecionador, mas eu não tenho inveja, eu não tenho vaidade, pronto, Mônica, a palavra que eu tava querendo procurar aquela hora era vaidade, eu não tenho a vaidade de ser classificado como o maior colecionador de Batman, um dia do Brasil, não tenho, não tenho essa vaidade, tá bom? Sendo o maior de Carapicuíba, já tô feliz, até porque o Márcio também no vídeo, Mônica, ele dá uma lição sobre isso, que não importa a quantidade de peças que você tenha, mas sim de você ter amor pela tua coleção, de você ser um curador da coleção, ou seja, não ser apenas um acumulador, de pegar as coisas, e ir jogando, não pegar com carinho que nem ontem eu tava aqui no meu apartamento, resolvendo um negócio, eu fiquei numa ligação de quase duas horas e meia com meu sócio, e enquanto eu tava falando no celular, no Viva Voz, eu peguei um pincelzinho, fui limpando, tirando pó, e isso era uma coisa que o Márcio falava muito, não seja um acumulador, não compre só por comprar por quantidade e joga numa caixa no canto, não, seja curador, pessoal, o que que é curador? Se um dia vocês verem e falarem assim, eu sou um curador de uma coleção, você é a pessoa que cuida, você é a pessoa que organiza, você é a pessoa que cataloga, você é a pessoa que nem o Márcio, eu falei, Márcio, você já foi convidado, é, convidado muito pra eventos, ele falou, Edu, eu sou muito no Rio de Janeiro, mas por questão de segurança, em alguns eu não vou, aqui com o Ivan, o Ivan não, o Ivan Costa, o pessoal aqui da exposição, Batman em 30 anos, me ofereceram tudo isso, isso, o Ivan é um cara que eu confio muito nele, tal, por isso que eu trouxe as minhas peças, então, gente, ele trouxe, ele falou que era 297 peças dele, estavam na coleção, fora as do Ivan também, e tinha de outros, mas assim, 98% da exposição Batman, 80% eram itens do Márcio, tá certo? E ele falava muito isso, por isso, Mônica, que ontem, a todos os amigos com carinho, eu tava aqui, ó, passando o pincelzinho, limpando, e esse com muito carinho, novamente eu mostro aqui, ó, com muito orgulho, que tem um autógrafo, né, tá aqui, ó, e vai ficar eternizado, e novamente, com muito carinho, por ser o Batman debutante, o primeiro Batman, da revista 27, e agora o Márcio vai aparecer na revista 1027, então já até aviso, meus amigos dos Estados Unidos, que quem estiver aí, pelo amor de Deus, vá na banca, compra essa revista pra mim, eu quero a americana, e depois eu vou comprar a brasileira, mas eu quero a americana, meus amigos dos Estados Unidos, viu, não vou falar o nome deles aqui, mas já sabem quem é, podem comprar e me mandar, viu, que eu dou até um presente pra vocês depois, tá bom, eu quero a 1027, quando chegar, pessoal, eu prometo, vou fazer uma live, mostrar as principais páginas da revista, vou mostrar o Márcio, tá certo, e vou ler com vocês, alguns trechos da história aqui, com muito orgulho, tá bom, pessoal, ó, a Mônica também tá dizendo, os amigos americanos da Mônica, também, compra aí umas 5, pode mandar pra nós, compra 6, manda 3 pra Mônica, 3 pra mim, tá certo, que uma eu vou, deixar aqui na minha coleção, a outra eu vou deixar lá no meu escritório, eu vou mandar enquadrar, e quem sabe uma eu faço um sorteio aqui na nossa live, então novamente, gente, essa é mais uma humilde, humilde homenagem que eu faço pra esse nosso querido Márcio Escoteiro, ontem, hoje e sempre, o maior colecionador de Batman do Brasil, e da América Latina, e que está no Top 5 Mundial, tá bom, pessoal, isso ninguém, ninguém tira dele, tá bom, então, é isso aí, não tenha essa vaidade, eu já estou feliz, de ser o maior de cara, Pico Iba, né, ou de Gotham Pico Iba, como eu apelidei aqui onde eu moro, né, eu apelidei de Gotham Pico Iba, né, então, Mônica, seja convidada, assim como todos os amigos do Márcio, qualquer amigo meu aqui, o dia que quiser, conhecer a minha coleção, eu estaria humildemente com portas abertas aqui, pra conhecê-los, tá bom, tá certo, espero mais uma vez ter sido justo, justo, mais uma homenagem, em breve, aguardem, galera, em breve eu vou trazer o Brad Labner, o Brad Labner, que é o maior colecionador do mundo, ele e o Márcio, sim, eram amigos muito próximos, e ele que, inclusive, falou que o Márcio está entre o Top 5 do mundo, foi, tá certo, o cara que está no Guin, no livro dos Guinness, Guinness Book, tá certo, Guinness Book, né, Buck, burro, é book, né, Buck é outra coisa, burro, né, teacher burro, bom, respondendo aqui, o Eurico Walker, fala aí, Edu, qual a sua expectativa para o filme The Batman, o The Batman, pessoal, que está sendo gravado pelo diretor Mark Reeves, vai estrear, esse, é, perdão, e tem o Robert Pattinson, né, bom, vamos lá, Eurico, eu tenho falado muito mal desse filme, tenho falado, e infelizmente, eu estou preocupado, por alguns motivos, aos quais nem todos eu vou falar aqui, senão eu vou arrumar confusão, mas vamos lá, primeiro, nada contra o Robert Pattinson, pra mim, ele é um baita, ele é um baita ator, inclusive, tem um filme dele na Netflix, com o, o, o Tobey, não é o Tobey Maguire, não, Tom Holland, que é o novo Homem-Aranha, do universo da Marvel, tem um filme, eu não sei o nome em português, porque o meu Netflix é em inglês, é, alguma coisa, Devil, que ele é um pastor, ele é um pastor, um preacher, é, preacher, né, um pastor, e, e ele parece que é do mal, o Robert Pattinson, e o Tom Holland, é quem vai combatê-lo no filme, não é um filme de super-heróis, é uma história americana real, baseada, parece que em fatos reais, e, tem o Tom Holland, que é o Homem-Aranha, nosso atual, e o Robert Pattinson, eu já sugiro, inclusive, pessoal, eu vi só o, 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 não, o make-off, o, o, clipe, não, o, trailer, do filme da Netflix, parece muito bom, o pouquinho que eu assisti, parece muito bom, não assisti, quando assisti, eu prometo fazer uma live, falando sobre ele, eu falei da Glitch, na live de sexta-feira, a série Glitch, que são de pessoas que estão ressuscitando, mas que não são zumbis, que é excelente, é uma série australiana de 2015, são três temporadas, já encerrou, mas saiu na Netflix agora há pouco, eu tô assistindo, pessoal, eu tô viciado, não porque eu gosto de The Walk Dead, eu sou The Walk Dead na veia, mas é porque a série é muito boa, e assim, eu não dou spoiler, mas tá muito boa, o único spoiler que eu dou é assim, não é zumbi, não é uma série de zumbis, eles não são zumbis, até porque uma pessoa que morreu há 200 anos atrás, volta inteirinha, como no dia que ela morreu, uma mulher que morreu de câncer, ela teve que fazer aquela cirurgia de câncer, que as mulheres têm que tirar as mamas, e ela foi sepultada, obviamente assim, porque ela morreu de câncer, ela volta inteira com as mamas, ou seja, como se nada tivesse acontecido, e o filme roda tudo sobre isso aí, se você não sabe se é alienígena, se você não sabe se é Deus, se você não sabe se é zumbi, eu tô assim, jogando todas as possibilidades, tá, mas ela é mais um drama e policial, excelente, Glitch, chama Glitch, tá certo? Bom, outra coisa, pessoal, deixa eu ver o que eu ia falar, fugir, ah, voltando no filme, assista um filme também chamado Água para Elefante, é um excelente filme do Robert Pattinson, ele arrebenta nesse filme, ele arrebenta, arrebenta, ele é um grande ator, mas gente, desculpa, desculpa, eu sou um cara de 42 anos, eu sou um cara, eu assumo que eu sou conservador, né, todo mundo sabe, até minhas acepções políticas, eu sou conservador, eu sou direita, tá certo? E eu não consigo ver o Robert Pattinson como o Bruce Wayne, desculpa, gente, não dá, não rola, tá certo? Para mim, eu acho que tinha muitos outros atores que poderiam fazer muito bem, tá certo? O Bruce Wayne e o Batman, porque não podemos esquecer, gente, que eu tenho que separar, apesar de serem a mesma pessoa, mas quem, calma, estou procurando minha água aqui, apesar de serem a mesma pessoa na história dos quadrinhos, nos filmes, mas as personalidades são diferentes, então, tanto para ele representar o Bruce Wayne e para ele representar o Batman, eu acho que o Robert Pattinson não é o ator ideal, novamente, eu não discuto a competência dele, ele é um baita ator, um baita, mas estão desvirtuando, bom, espero, Walker, Eurico, eu estar enganado, assim como eu estive no filme do Coringa, com Joaquim Fênix, porque eu malhei, malhei, fiquei revoltado que não tinha o Batman no filme do Coringa, e falei assim, como vão fazer um filme do Coringa que não tem o Batman? Impossível, mas ele aparece no filme, mas tudo bem, e conseguiram calar a minha língua, ó, cortaram a minha língua, queimaram e jogaram fora, e eu tenho que falar, o filme é tão bom, Eurico, o Coringa, se você não assistiu, assista, Eurico, eu quase saí da sessão do cinema, paguei ingresso e voltei pra assistir de novo, quase, eu só não fiz isso porque o filme é longo e é cansativo, e eu estava de cadeira de rodas, tá, se fosse hoje que eu já estou andando novamente, com certeza, e eu já fiz isso, tá, Eurico, de dar a volta e assistir de novo, porque é um filmaço, o Coringa com Joaquim Fênix, ponto, espero que o The Batman também queime a minha língua, eu não sou crítico de cinema profissional, cinéforo, eu assisto, eu gosto de assistir muito, tá certo, mas eu estou receoso, e o que está me preocupando no filme, novamente, tem algumas ondas que o pessoal chama de lacração hoje em dia, que todo herói tem que ser gay, tem que ser negro, tem que ser lésbica, tem que ser homossexual, tem que ser drogado, tem que ser... Pessoal, veja, novamente, eu sou um cara que defende que o herói, ele tem que ser direito que ele nasceu, se ele nasceu negro, vai ser sucesso negro, Luke Cage, show de bola, o John, que é o Lanterna Verde Negro, show de bola, e assim por diante, vamos nem ficar citando... O próprio Pantera Negra, gente, olha o tamanho do Pantera Negra, tá certo? Então, eu não acho legal essas adaptações, eu acho que o herói, ele tem que nascer do jeito que ele é, e crescer daquele jeito, mesma coisa o vilão, só que está tendo um movimento, inclusive em Hollywood, se o pessoal acompanha a notícia, está sabendo, que inclusive a academia de Hollywood, que eu critico também, porque faltam muitos negros, latinos, e pessoas de outras etnias, tem muito branco, tem um movimento, inclusive, com a hashtag, é Oscar Sou White, ou seja, Oscar muito branco, concordo, nem 10% são negros, ou são LGBT, ou coisa... Galera, eu concordo, tem que ter diversidade, mas novamente, eu gosto de se manter a característica do personagem, ponto, tá certo? Que nem a Batwoman, a atriz lá não deu certo, ela decidiu sair, ok, legal, a Ruby Rose, não é, mas a Batgirl, a Batwoman, perdão, trouxeram uma atriz negra para ser a Batwoman, mas fizeram a coisa certa, é outra personagem, não pegaram a Batwoman original, que é prima do Bruce Wayne, e fizeram ela ficar negra, não, trouxeram, criaram dentro da história uma outra personagem, e ela é negra, show de bola, show de bola, e com o Batman está acontecendo isso, é tanto que uma das cenas que eu já vi, eu não gostei, ele com aquele cabelinho emo, assim, o Batman emo, galera, de boa, não rola, olha, o Batman foi criado em 1939, claro, que ele tem que sofrer algumas adaptações, eu concordo, mas vamos com calma, por quê? Um dia desses atrás, eu vi que o pessoal estava reclamando do filme O Vento Levou, e queriam proibir o filme, porque o filme fazia, como que é, tornava a escravidão uma coisa leve, uma coisa romântica, não, gente, o filme não mostrava isso, eu assisti esse filme trocentas mil vezes, tá certo? O que O Vento Levou mostrava, assim, era a escravidão, os agroros da escravidão, tá certo, gente? só que o filme também mostrava o quê? Uma relação de amor de uma mucama, ou mucamba, não lembro agora o nome correto que fala, pela sua sinhá, a sinhá era filha do dono, da fazenda, e ela tinha uma serviçal, uma empregada, e essa empregada tinha amor pela menina, porque ela criou a menina, gente, independente da questão da escravidão, a empregada, ela cuidou da menina desde criança, na história do filme, O Filme O Vento Levou é de 39, da época do Batman também, só que a história se passa em 1836, pô, 1866, e, cara, e vamos lá, isso não acontecia, não tinha patrões que se apaixonavam pelos empregados negros, não tô falando de amor, amor sexual, não, amor de mãe, filho, de irmão, aconteceu, então qual foi o pecado da mucama se apaixonar pela sinhá e tratar ela como uma filha? Eu vejo sair muita bobeira nisso daí, mas enfim, então o que? Um movimento, um movimento, que muita gente chama de lacração, eu concordo, que tudo, tudo tem que ser dentro daquele segmento, quer dizer, esse movimento que inclusive tá acontecendo com o Oscar, do Soul White, eu concordo, tem que ter mais diversidade, mas estão querendo colocar regra no Oscar que um filme pra ganhar ou concorrer ao Oscar vai, não vai poder ter, claro, são situações separadas, tá? Não pode ter muito representatividade de bandidos negros, hispano-americanos, latinos, ou de índios, ou qualquer etnia que seja minoritária no mundo, tá certo? Não pode ter, obrigatoriamente tem que ter homossexuais, de LBTS, aí eu falo o seguinte, se você faz um filme, um filme sobre a África, que nem tem o filme do Mandela, você vai fazer o quê? Você vai botar ator loiro, aí no filme do Mandela tem políticos ruins, os políticos ruins vai ser obrigatoriamente colocar um loirinho branco do olho azul, gente, não rola, você entendeu? Então eu acho que tem que ter cuidado, que nem, se você faz um filme sobre escravidão, tem que falar da escravidão como ela é, você pode até não concordar com a escravidão, você pode ser contra a escravidão como eu sou, você pode ter tudo, mas veja, é um fato histórico, a escravidão aconteceu, não tem como apagar, e não é apagando a escravidão que a gente vai acabar com o preconceito no Brasil e em qualquer lugar, a gente tem que lembrar sim, lembrar que aquilo foi horrível, isso é horrível, a escravidão foi horrível no passado, hoje o preconceito é horrível, mas não é esquecer, igual eu gosto muito de assistir filme de guerra, desculpa gente, saiu um pouquinho do tema, eu gosto muito de filme de guerra, principalmente da primeira e da segunda guerra, de ver os horrores da guerra, porque ali a gente vê o que o ser humano é capaz, pra o quê? Pra eu me tornar uma pessoa melhor, pra eu não fazer uma coisa que eu vejo muito nesses filmes, tá bom? Eu acho que é assim, mas é meio humilde opinião, e no filme do Batman, voltando na pergunta de Orico Walker, tem uma cena que faz o Batman emo, ou emo, acho que era emo, gente, pelo amor de Deus, não é o Batman, nada contra, ele não precisa ser o machão enrustido, também não é isso, gente, mas quem é fã, quem acompanha, gente, sabe que não é o Batman, entendeu? Não é, mano, não tá a cara do Batman, em ponto, tá certo, em ponto, então, mas vamos ver, eu espero queimar a língua, assim como eu queimei quando eu falei que não teria um filme de sucesso do Coringa sem o Batman, ó, queimei minha língua, veja, o visual eu estou gostando, as imagens eu estou gostando, mas tem coisa que não bate, não bate, e eu sou fã do Ben Affleck, pra mim, pode falar o que for, o melhor Batman de todos os tempos é o Ben Affleck, desculpa, eu sou muito fã do Michael Keaton 89, muito fã do Christian Bale, mas, na minha opinião, pode me bater, mas pra mim, é o meu querido Bruce, Bruce Wayne, não, perdão, o Ben Affleck, o Ben Affleck, pra mim, foi o melhor Batman, e ponto, não tem conversa, bom, aí o Eurico Walker fez assim, ó, eu vi o Coringa como um dos fãs da DC, o Batman, estou sempre acompanhando, e você, Eurico, o que você está achando? O Matheus Rodrigues, falou assim, do Coringa, do Joaquim Fênix, Matheus, ainda não tem certeza, sabemos que o filme do Coringa vai ter uma continuação, isso já está confirmado, inclusive, até o próprio diretor, não me lembro o nome dele agora, e o próprio Joaquim Fênix vai ter uma continuação, só que agora, como o Coringa já chegou no seu auge, ou seja, ele já virou Coringa, já tocou fogo em Gotham, o bicho já está pegando, só que aquela cena, o Batman ainda tem 12 anos, os pais dele morreram naquela noite do filme, e pá, isso não é spoiler, né, a gente, tu não sabe que os pais do Bruce Wayne morreram, né, eu acho que alguém ainda sabe, né, enfim, eu acho que pode acontecer sim, porque cogitaram o Matheus de trazer até o próprio Ben Affleck para participar de um filme com o Joaquim Fênix, o Coringa, cogitaram até o Michael Keaton voltar, né, enfim, fizeram várias possibilidades, mas eu acho que a mais, vamos dizer assim, a mais coerente seria sim, o do Robert Pattinson, junto com o Joaquim Fênix, e eles estão pensando até em criar um universo separado, o universo do Ben Affleck é um, do Liga da Justiça, e o universo do Batman, do Robert Pattinson, do Mark Reeves, o diretor, é outro, e aí dentro desse outro universo onde o Batman, do Robert Pattinson, vai se juntar com o Coringa do Joaquim Fênix, eu acho o mais provável, tá ok? Ô Bruce, mais cinco minutos você vai entrar, meu querido, esteja pronto aí, tá bom? Tudo que eu tinha que falar aqui eu já falei, só tô terminando de responder as últimas perguntas, o Eurico, ele respondeu, ele perguntou assim, ele comentou, eu tinha muito receio com o Batman do Ben Affleck, mas calei minha boca, eu fiquei um pouco receoso também, mas não tanto indignado como o do Robert Pattinson, novamente gente, não é o Robert Pattinson, é o jeito que estão querendo retratar o Batman, não é de físico, porque ele é magrinho, esmeninguindo, até porque muita gente sabe que o Batman usa armadura, então aqueles músculos todos que ele tem nos filmes é da armadura, no Gibi nós já sabemos que não, é o físico dele mesmo, porque em muitas histórias de Bill, o Batman usa praticamente uma roupinha de pão simples, e algumas histórias que ele tem umas armaduras mais preparadas, mas as primeiras histórias, ou 90% das histórias do Batman, ele usa roupa simples com uma coisa simples, então todos os músculos são músculos dele, igual o meu aqui, vocês estão vendo, aqui ó, meus músculos aqui, esse aqui são meus, sem músculo, com músculo, tá vendo? Eu não vou tirar a camisa, senão o cara pro Cuiba vem abaixo, bom, aí ele respondeu aqui, Michael Keaton, Christian Bale, pelo que eu pude ver no trailer de Batman, continuando aqui o comentário do Eurico, também, bom, vamos esperar, eu quero queimar minha língua, porque eu quero que seja o melhor filme do Batman, eu sempre torço assim, o Eurico Walker, eu não quero o fracasso do filme, não, eu quero que sempre seja o melhor filme do Batman que foi lançado por último, assim foi no dia 89, assim foi de 91, 93, 95, 2005, 2008, eu sempre espero, eu só peço o que? Respeito, porque novamente, tá um movimento em Hollywood que agora querem distorcer todos os heróis, todos os vilões também, entendeu? E isso eu não gosto, eu acho que é perigoso, tá certo? Tirar a característica do personagem, eu acho muito perigoso, e quando eles mexem muito no personagem, eu acho que ele acaba perdendo a essência, tem certas mexidas que dão certo, igual o Aquaman, o Aquaman, todo mundo conhecia antigamente, Lourinho do Olho Azul, e fizeram o cara mais índio havaiano que é o Jason Momoa, que é um ator havaiano, tá certo? Ele é havaiano, e um cara que apostaram que ele não era tão bom ator, ele fez um filme do Conan que foi péssimo, depois ele participou do Game of Thrones, mandou super bem e arrebentou de Aquaman, certo? Mas já havia um cara mais barbudo, mais estilo havaiano, isso nas animações da DC Comics, no GB, já estava acontecendo, tá certo? que o Arthur, que é o Aquaman, ele já mesmo loiro, ele já começou a ter barba, só que trouxeram pra um cara moreno, tal, porra, funcionou, deu certo, legal? E novamente, gente, eu não sou, já me acusaram disso, normal, tô acostumado, eu não sou homofóbico, nada disso, mas novamente, você quer um personagem GLBT, cria GLBT, ele cresce, fica famoso como GLBT, você quer um personagem negro, você cria, ele cresce, tal, fica famoso negro, um personagem que nasceu branco, ele cria, continua branco, ah, queremos fazer uma versão feminina, também, tudo bem, mas faz uma personagem diferente, igual no Batman, a gente tem o Batman, a gente tem três Batgirls, e nós temos a Batwoman, que inclusive são duas, nas histórias, tudo bem, veja, não é o Bruce Wayne que virou Bruce Lane Wayne, não, não virou Bruce Lane Wayne, não, é uma outra personagem, teve a Barbara Gordon, como Batgirl, e teve mais outras duas, tá certo, a mesma coisa com a Batwoman, tem duas Batwomans, mesma coisa, elas nasceram mulher, cresceram mulher, tá, só que a Batwoman, a minha grande crítica para a série, novamente, meu, Batwoman, mulher, morcego, tudo bem que nas histórias, nós já sabemos que ela era lésbica, mas ela era feminina, não, na série pegaram a atriz Ruby Rose, se não me engano, acho que é o nome dela, ou eu estou trocando o nome pela personagem, que é uma mulher trans, ou seja, uma mulher que se sente homem, e se comporta como homem, como aqui no Brasil nós temos o Tami Gretchen, o mais famoso, tá certo, e colocaram para ser a Batwoman, ficou horrível, e novamente, não é para ela ser transgênera, não é isso, é porque, se você acompanha as histórias nas HQs, se você acompanha as animações, você vai ver que ela é feminina, ela é uma mulher, só que ela é uma mulher, que gosta de mulher, coisa mais normal do mundo, ok, mas ela é uma mulher, não, pegaram uma moça, que é a Ruby Rose, que ela se vê como um homem, e colocou no papel, da Batwoman, ficou um desastre, já tanto que ela, na primeira temporada, desistiu, e não vem que história, não, é porque eu me machuquei, não, ela desistiu, porque a rejeição foi grande, e ponto, a rejeição foi grande, outro grande erro, que na série, ela ficava falando mal do Batman toda hora, outra coisa que eu tô, ficando louco da vida com isso, ela usa as coisas do Batman, ela usa o prédio do Batman, ela usa a estrutura do Batman, ela usa o, o Fox lá, que o menino, que é o filho do Lucius Fox, que é diretor do Batman, que ajuda o Batman, e fala mal do Bruce Wayne, o tempo todo no filme, na série, que porcaria é essa, é a mesma coisa no Novos Titãs, caramba, o Robin, os dois Robins, o Dick Grayson, e o Tim Drake, a série inteira, fala mal do Batman, como se o Batman, tivesse sido o maior psicopata, da vida deles, não, porque o Batman, não sei o que, só que eles estão no prédio do Batman, porque a torre, dos mutantes, é do Batman, eles usam a roupa, que o Batman projetou pra eles, eles usam o dinheiro do Batman, eles usam tudo do Batman, e eu odeio, em gratidão, tá certo, então, eu não aguento ver essas coisas, mas enfim, bom, deixa eu ver se tem mais comentários, eu preciso chamar o Bruce, o Bruce Rodrigues, falando tanto o Bruce, tem que chamar o Bruce Rodrigues, falou que já tá pronto, aí o Matheus Rodrigues comentou aqui, ó, o Batman do Petson, muito agressivo, Matheus, isso eu gostei no filme, pelo que eu tô vendo, por que Matheus, eles estão, isso eu gostei, por que? Veja, ele tá começando a ser o Batman, Matheus, o filme, ele é baseado numa história, muito famosa, do Frank Miller, que eu falei aqui no começo da live, que o Márcio Escoteiro, é super amigo, conhecido do Frank Miller, quando ele fez a história, muito famosa, chamada Ano 1, o que que ele quis fazer? Ele quis demonstrar que o Batman, estava se transformando em Batman, então, por que que ele tá agressivo, Matheus? Porque ele ainda, está aprendendo a ser Batman, Matheus, então ele ainda não tem noção, da força dele, ele não tem noção, de como se controlar, ele não tem noção, como usar tudo, então ele tá, aprendendo a ser o Batman, porque todo mundo, nós sabemos que, nas histórias do Batman, a gente fala, não é o Bruce Wayne, que se disfarça de Batman à noite, não, é o Batman, que se disfarça de Bruce Wayne, pra andar durante o dia, então o Batman, é uma besta fera, é uma coisa que você tem que controlar, então é que nem se comprar uma Ferrari, Matheus, você está acostumado a andar em Fusca, você tem que ter cuidado, se você acelera muito, você vai bater nos muros, é isso que tá acontecendo, isso eu achei legal, isso eu achei um ponto positivo, então ele tá muito agressivo, Matheus, porque ele ainda não aprendeu, a controlar os seus instintos, os seus sentimentos, não esquecemos também, Matheus, que no filme do Batman, o Bruce Wayne tá ali com seus 20 e poucos anos, não mais que isso, então como qualquer rapaz novo de 21 anos, muitas vezes até inconsequente ou destemperado, que é normal da juventude, eu posso falar isso com 42 anos, porque eu fiz isso aí quando eu era, eu tinha essa idade, então isso acho que eles estão representando legal, Matheus, de que só com o tempo, porque o Batman do Ben Affleck, do Batman vs Superman, já é um Batman com 40 e poucos anos como eu, então já é um cara mais velho, já mais vivido, mais experiente, então ele consegue ter as coisas mais no lugar, o Batman do Petson, nesse sentido tá certinho, beleza? Deixa eu ver mais aqui, quem tá assistindo, Silas Bueno, já mandei abraço, Fernanda Martanengo, pra mim o Jason é o Aquaman, o loirinho do gibi, não acho legal, mas novamente, Fernanda Martanengo, é porque você já é de uma geração, que você já pegou o Jason Momoa como Aquaman, então pra você é mais normal, eu já sou mais de uma geração que tava acostumado com o Aquaman das HQs, e o Aquaman das animações, e mesmo que você assistiu algumas animações, também já veio na pegada do Jason Momoa, o Eurico Walker, só acho que o Batman do Ben Affleck foi pouco explorado, na minha opinião ele mereceria ter um filme próprio, também, e te falo mais, o Walker, o Eurico, esse The Batman, na verdade, no início, quando ele foi produzido, ele iria ser dirigido pelo Ben Affleck, ele seria o diretor, e ele seria o Batman, ele ia ser o Batman, tá certo? Obviamente, ele tem problemas com o alcoolismo, drogas não mais, mas ele tem problema com o alcoolismo, e devido a alguns problemas desse, ele saiu, tanto de ser o ator principal, como também ser o diretor, mas eu acho, aí já na minha opinião, como eles estão mostrando o Batman no começo, não ficaria legal, porque o Ben Affleck também, mesmo como ator, já é um cara que não é tão novinho, já acho que tem a minha idade, 40 e poucos anos, aí sim, eu achei legal a ideia de ser um ator novo, porque novamente está representando o Batman no início da carreira, mas como eles falam em universos separados, eu acho que o Batman do Ben Affleck mereceria um filme dele, mereceria, mereceria, fácil, 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 dá para fazer até uma trilogia, e fazer uma trilogia do The Batman, do Robert Pattinson, e sem atrapalhar, fazer dois universos, você tem o universo da Liga da Justiça, que está o Ben Affleck, e se eu tenho o universo do Batman no 1, do Frank Miller, que é o que está o Robert Pattinson, beleza? Bom, aí o Matheus, último comentário, antes de eu chamar o Bruce, não é que o Tim Drake e Jason Todd, não é o Tim Drake, isso mesmo, Matheus, no seriado, porque ele está rolando na Netflix, dos Mutantes, ou Novos Mutantes, não me lembro agora o nome correto, os Robins, que aparece lá, o primeiro é o Dick Grayson, é o Dick Grayson, que é o primeiro Rob, que é o mais velho, que virou o Asa Noturna, e o outro é o Jason Todd, do Elton Drake, é, eu acho que é o Jason Todd, que depois vira o Capuz Vermelho, eu acho que você está certo, Matheus, no segundo, no segundo você está certo, eu acho que é o Jason Todd, tá? Eu não sei, eu estou na dúvida, depois eu até pesquiso e ponho aqui nos comentários, mas o primeiro eu sei, com toda certeza, Matheus, que é o Dick Grayson, que é o primeiro Robin oficial, que apareceu em 1940, nas HQs do Batman, ele também apareceu lá no comecinho, do Batman, e ele que depois se torna, que você sabe muito bem, o Asa Noturna, bom pessoal, é isso aí, falei bastante de filme, já falei bastante de Marcoteiro, eu fiz a minha homenagem, bem merecida, agora é hora de chamar ele, meu querido Bruce Rodrigues, vou até colocar aqui, o meu fone de ouvido, deixa eu só, pôr aqui o meu Batman debut, vai ficar aqui com carinho, até o final da live, depois vai voltar para o pedestal dele, opa, com carinho eu falei, isso, carinho, isso, agora eu vou botar meu fone de ouvido aqui, pessoal, para chamar meu querido Bruce Rodrigues, Bruce, vem cá meu querido, eita, meu fone está desbagaçando, vamos lá Bruce, vou te adicionar aí, é o Jason, Todd Matheus, confirmou aí, opa, deixa eu colocar aqui, vou chamar o Bruce Rodrigues, até porque eu preciso beber água, meu Deus, vamos lá Bruce, estou te chamando aí, podem fazer mais perguntas aí, pessoal, que daqui a pouco eu vou responder mais, tá bom, deixa eu só chamar o Bruce, porque o combinado era que o Bruce também vai aparecer aqui, para mostrar, Olha aí, o grande Bruce Rodrigues, tudo bem meu querido? Tranquilo meu herói, esse é meu Bruce, então deixa eu soltar aquele meu famoso grito, que aqui, abemos Papa, abemos Eduardo Falco, abemos Márcio Scolteiro e Mônica Monerati, abemos Fernando Zanenco, Matheus Aronboy, e o meu querido Bruce Rodrigues, abemos Bruce Rodrigues, da São Blumen Produções, tudo bem grande Bruce? Tá aí, tô falando, não posso usar mais o meu grito de guerra do abemos, é só usar, cai, o Bruce Rodrigues meteu um tapa na minha cara e derrubou a conexão, obrigado Bruce, eu te amo cara, pô, tenho o maior respeito por você, cara, não vou mais usar o abemos, eu vou abolir, caiu aqui, voltou, deixa eu inverter aqui meu fone, pro fio não ficar no meio, graças a Deus Edu, tudo tranquilo, meio com calor, mas tranquilo, imagina o calor que você tá aí me esperando, cara, com a fantasia, não, com o traje, perdão, cara, ô Bruce, mas aconteceu aquilo de ontem novamente, cara, eu não tô te vendo, eu acho que você, eu não tenho a sua câmera de em cima, eu tô me vendo aqui sossegado, então, mas vê se não tem aí o símbolo da câmera, e se ele não tá com aquela bolinha, e o traço cortando, olha aí, que eu acho que é isso que aconteceu ontem, ontem não, é sexta, vê se tem aquele símbolo da câmera, e tem aquela bolinha de proibido, assim, com o sinal cortando, se tiver assim, é porque você sem querer, é, bloqueou o celular, tá, deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí, gente, aqui é tudo caseiro, hein, mas é pobre, mas é limpinho, eu moro em Caracuiba, mas eu, eu, eu pago o aluguel, opa, eu sou vaidoso só com isso aqui, ó, Mônica, o meu topetinho, ó, não arranco nunca, adoro meu topete, Mônica, isso o Márcio não tinha, eu tenho, Mônica, topetinho, ai, ai, Mônica, só eu mesmo, só tu pra aguentar eu, Mônica, vamos lá, não é só a Mônica, todos meus amigos que estão aí, a Sara, o Silas, o doutor Clayton, a Fernanda Martanin, com a Renata, o Silas, a Camila Lourenço, nossa, tanto amigo, o próprio Orico Walker, que sempre tá aparecendo aqui nas lives, o Matheus, Voltei? Tá aparecendo? É, não, 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 tá aparecendo não, 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 eu acho que você bloqueou sua câmera, meu Deus, olha, eu vou, eu vou desligar tudo, eu vou desligar tudo, eu vou sair e volto de novo no Face, tá bom? Fico esperando, vai lá. Beleza. Vai lá. Aí, bom, a Mônica, ô Mônica, eu lembro que eu vi uma foto muito novinha do Márcio, né, e o Márcio tinha o cabelo encaracoladinho, né, eu vi uma foto bem, quando ele fez um cosplay do Coringa, né, ficou muito legal, eu vi, mas esse topetinho aqui, a minha mãe, desde que eu sou novo, eu vou cortar, eu não deixo nem que a vaca tussa, eu já raspei uma oportunidade, o meu cabelo, né, ficou zero, zero, início em 1995, eu fiz essa besteira, né, vamos falar assim, mas foi uma vez só, depois disso, eu não, topetinho, eu tenho que estar aqui, ó, sempre, enfim, é vaidade, isso aqui eu sou vaidoso, enfim, bom, pessoal, que tiver mais perguntas aí, pode colocar, quero deixar mais abraços aqui, deixa eu ver, se eu esqueci de alguém, se alguém quiser colocando pergunta aí, tá certo, grandes silas, carequinha, o careca mais nocego que eu conheço na informática, obrigado, viu, pessoal, de vocês estarem acompanhando, peço sempre que, assim que puderem, pessoal, assim que eu termino a live no Facebook, em torno de uma hora, eu lanço lá no YouTube, nosso canal, dá um bocado geek, então, se vocês querem nos ajudar com esses conteúdos que eu gosto, de fazer de coração, com amor, pega lá do YouTube, compartilha com seus amigos, em todas as suas redes sociais aí, porque, normalmente, eu faço conteúdo com todo carinho, todo amor, tá certo, ó, grande gravia, Gabriel Pessoa, também tá aqui assistindo, obrigado aí, meu querido, tá certo, e é isso aí, aí só finalizar aquele assunto, que nós estávamos falando do filme do The Batman, vou esperar, é tanto que eu parei de falar mal do filme, parei, 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 eu decidi, eu vou parar de falar mal do filme, mas eu juro que eu quero que o filme queime a minha língua, assim como o filme do Coringa, pessoal, tá, e falar em filme do Coringa, na live de sexta-feira, eu falei também, vocês viram que vai sair a série da Chirpuk, Chirruc, olha quem tá entrando aqui, Geraldo Vasconcelo Teles, o cara que me deu um porre de pioca no Maranhão, Geraldo, não sei se você tá na tutoia, dia 11 de outubro, estou chegando aí na tutoia, pra ajudar a minha mãe, né, que a minha mãe é pré-candidata prefeita no município do Maranhão, vou ficar até novembro, não venha querer mais me dar porre de pioca, viu, seu Geraldo, igual 2005, eu não bebo mais, tá certo? Eu não bebo mais, tá bom? Então não venha querer me dar porre de pioca, seu irresponsável, olha o Soir aí, ó pessoal, falando dele, ó, olha o Soir aí, ó, hello Soir, how are you doing, my cousin? How are you doing, Soir? In the beginning of this live, I told to them about you, I told to my friends about you, that you live, you live on Indonesia, and that you are my friend, I, not my friend, I consider you like my cousin, my dear Soir, but I talked about you, go, after I finish this live, please go to the end, to the beginning of the live, I told, I told them about you, and I sent you, an English message like this, okay, my cousin, thank you so much, I am so pleased, and happy, because you are here with us, okay, update, my dear Soir, maybe we can do a live, we together, you talk about Indonesia, and I talk about Brazil, okay, let me back to my Brazilian friends, thank you, Soir, pessoal, desculpa aí mais uma vez, mandando um abraço, lembra que meu primo, indonésio, Rios, que é Soir, o nome dele, mas ao contrário é Rios, não sei como a gente se encontrou no Facebook, ele acabou de entrar aqui, Soir, Soir, ou Ir, o nome dele, e aí ele fala que é meu primo e eu também, então eu estava dizendo para ele, que lá no começo da live, eu falei dele, olha que coincidência, muito legal, o Gabriel Pessoa está mandando aqui, putz, calma aí Bruce, olha que está por aqui o meu, bate mania com o amigo, você também, sabia que virei seu fã, por causa das suas lives, estou feliz de te conhecer, pô, Gabriel, fala isso não, caro, sou uma manteiga, eu choro, caro, dá licença, deixa eu pegar a toalha aqui, Gabriel, pegadinha do malandro, não, verdade, Gabriel, obrigado, obrigado, para mim é uma honra você estar aqui, Gabriel, e eu sou mais feliz de também ser seu amigo, cara, obrigado mesmo, e eu que sou seu fã, cara, mas cuidado que eu sou o maior chorão, sou uma manteiga, aí ele colocou, opa, e aí meu querido, tudo belezinha? Com você, estou conhecendo quase ídolo, meu quase ídolo, ah, o Bruce Rodrigues, o Batman, não é isso aí, ali ele colocou assim, eu gostaria de saber uma coisa, sobre você, se você é fã desse personagem chamado Batman, Gabriel, tu acha, tu acha que eu não sou fã do Batman, Gabriel? Tu não acha? Ó, vou mostrar só minha coleção de bonés, só uma parte da minha coleção de bonés, Gabriel, você acha, talvez, eu sou fã do Batman, né, Gabriel? Né, Gabriel, aqui, você só acha, ó, óbvio, que eu sou fã do Batman, porra, eu sou mega fã do Batman, velho, e ó, Gabriel, assiste desde o começo, que eu estou falando também de um cara maravilhoso, chamado Marcos Coteiro, que é o maior colecionador de fã, ou de fã, ó, meu Deus, também de fã, ele tinha muito fã como eu, mas o maior colecionador de Batman do Brasil, da América Latina, você vai gostar muito da história dele, agora vamos para um cara que você vai gostar, Gabriel, Bruce Rodrigues, olha, o cara que vai entrar agora, Gabriel, você vai adorar, vamos lá, Bruce, vamos lá, vou lá, vou lá, Gabriel, olha esse cara que vai entrar aqui agora, Gabriel, você vai pirar no traje do Batman dele, viu, e Matheus, aí, aparece imagem, aparece imagem, please, please, Bruce? Nada ainda? Nada, sugiro você já pegar o celular da sua esposa, meu querido, eu vou, acho que vou ter que pegar o dela mesmo, cara, é, o meu sofreu uma queda, tá dando, tá dando tilt, tá, tá com o Osmar, tá com o Osmar, Osmar contato, eu te espero, meu querido, eu te espero, vai lá, gente, fui, tranquilo, que aqui é tudo, vai lá, tô te esperando, pessoal, aqui é tudo, então aproveita, vamos fazer pergunta, ó, você, você, grande, Gabriel, se você achar que eu sou fã do Batman, então fala o seguinte, eu criei no Facebook, no Instagram, uma conta, chamado, meus Batman, underline, Edu Falco, que é onde eu estou postando, toda a coleção minha do Batman, tá bom? Toda a minha coleção do Batman, o tio Eduardo tá tirando foto, pá, 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 pegando todas as fotos e tô expondo lá pras pessoas que querem conhecer aí a minha coleção, tá bom? E, cara, eu só não falo que eu tenho tatuagem do Batman, o grande Gabriel, porque eu não posso fazer tatuagem no Batman, né, mas do resto, sim, Gabriel, eu sou fã do Batman, muito, óbvio, eu gosto também dos outros heróis, eu gosto todo mundo da Marvel, da DC Comics, gosto muito do Justiceiro, que inclusive um amigo meu, chamado André Justice, faz o cosplay dele maravilhoso, né, mas, obviamente, todo mundo sabe que não é segredo, que o meu herói favorito é o Batman, né, Gabriel? Acho que eu tinha o seu tamanho, você tá com quantos anos, Gabriel? Deve estar com uns 13 anos, mais ou menos? Foi a cidade que eu me apaixonei pelo Batman, Gabriel, em metade dos anos 80, o SBT passava uma reprise muito famosa no seriado do Batman, na verdade, eu tinha menos, eu tinha uns 9, 8, 9 anos, foi quando eu me apaixonei por esse cara, gosto muito, Gabriel, e depois uma oportunidade, gravo mais vídeos, ó, mostrando algumas coisas aqui da minha Bate, Bate coleção, Gabriel, tá bom? Ou, Gabriel, você pode até procurar aí no Facebook, você vai ver várias coisas que eu postei do Batman, né, e também eu posto direto coisas, como eu falei, da minha coleção, né, eu gosto um pouquinho, eu sou a maior coleção de Batman de cara pico-iba, de Gotham pico-iba, tá certo? Mas, vê um vídeo, Gabriel, lá no YouTube, procura pelo nome assim, Márcio Escoteiro, depois eu vou botar aqui nos comentários desse vídeo, vai lá assistir, Márcio não, perdão, Márcio tá no céu, nosso queridão, o Gabriel, que você vai gostar muito, e lá no YouTube, eu também mostrei um vídeo de uma parte da coleção do Márcio também, tá certo? E também tem um cara chamado Brad Ladner, que ele é um americano, ele tem mais de 15 mil peças do Batman, ele está no Guinness Book, ou seja, no livro dos recordes, né, com mais de 15 mil peças e é considerado o colecionador número um do Batman no mundo, e ele também, por sua vez, mostra as peças dele na coleção dele, no Instagram, enfim, depois também, numa primeira oportunidade, eu trago aqui para vocês, né? É verdade, Gabriel, não é só nessa época não, tem sempre as reprises, Gabriel, mas o Batman que o tio Edu começou a gostar é aquele do Adam West, do Burt War, que é uma série de 1966, nem eu era nascido, né? Que quando o Batman dá a porrada, lembra, Gabriel, sai assim, pô, pá, uou, né? É uma série muito gostosa, muito legal, é bem para criança, ela é bem brincalhona mesmo, bem cômica, foi quando eu me apaixonei e o tio Edu começou a gostar do Batman e fazer coleção. Apesar que muita gente acha que a minha coleção é antiga, mas a minha coleção é nova, gente, a minha coleção tem apenas seis anos, né? Eu comecei ali em 2014, beber água. Eu tenho bastante coisa, mas a minha coleção, Gabriel, o tio Edu começou em 2014, ó, o tio Edu vai até mostrar aqui para você algumas coisas, enquanto o Bruce está se arrumando ali o traje, o tio vai inverter a câmera. Aqui na minha casa, deixa eu só desligar a luz. Cadê aqui? Opa! Aí, Gabriel, ó, aqui algumas coisas que o tio Eduardo tem, ali é um álbum da família, mas aqui, ó, é algumas coisas que o tio, aqui eu gosto muito dessas caixas de filmes, né? Eu consigo muito nas lojas americanas, obrigado, viu, lojas americanas? Não me patrocinam, mas eu agradeço toda vez que eu vou lá, vocês me tratam com carinho. Também quero agradecer o pessoal da Re Happy, Re Happy, aqui do Tamboré, sempre eles me dão pôsteres, coisas, do material de marketing. Tá vendo aí, ó, Gabriel, isso aqui, ó, tudo parte da coleção do tio Edu, ó, lá atrás também, ó, tá vendo, aquela asa do Batman Lego foi o pessoal do shopping, Park Shopping Barueri, né, que me presentearam, eu tenho um aquário aqui, depois eu te mostro, com muitas, muitas peças, enfim, isso aqui é um pouquinho da coleção, aquele Homem-Aranha ali, ó, do Miguelzinho, filho do Bruce, já tem endereço certo, isso aqui é um pouquinho da coleção do tio Edu. Opa, deixa eu voltar a câmera, porque o nosso Bruce já avisou que ele voltou no celular da Sandra, da esposa dele, então, prontinho, prontinho, só um minutinho, Bruce, deixa eu só pegar uma coisa aqui, só um minuto, Bruce. só um minutinho, pessoal. Aqui, ó, eu queria pegar, uh, eu fui pegar o livro lá que eu tava falando do Frank Miller, pessoal, a Mônica deve ter visto muito isso aqui, ó, na coleção do Márcio, né? E pessoal, essa aqui é a obra-prima do Frank Miller, que é o mais importante, um dos mais importantes desenhistas da DC Comics, do Batman, né? Eu acho que isso só não é mais importante que o próprio Bob Kane e o Bill Finger que criaram o Batman. Então, esse aqui, ó, o Cavaleiro das Trevas, foi quando ele fez a história da briga do Superman e do Batman, tá certo? Isso, é o Superman, ó, é o Superman aqui, ó, é o Batman e o Superman, tá certo, Gabriel? Foi desse livro, Gabriel, que saiu o filme da briga do Batman versus Superman, mas também tem uma animação, animado, Gabriel, muito interessante que eu sugiro você ler, ler não, né? Uh, assistir, né? Que também é o mesmo nome, né? Cavaleiro das Trevas, tá? Opa! A luz ficou muito forte. Então, pessoal, quem não conhece, esse aqui, é um gibi, mas aqui é um livro, né? Um especial, ainda tá com o plástico aqui, né? Que, que, que é uma, a gente chama de edição definitiva, né? Uma edição especial, mas é esse aqui, tá, Gabriel, Matheus, que não conhece, ó, é esse gibi do, do Alan Moore, Alan Moore, não, Edu, Ai, Frank Miller, perdão, Frank Miller, do Jason e do Varley, tá certo? edição definitiva, esse aqui, eu comprei, né? Mas ele era um gibi, claro, mas ele não tem histórias num livro só. Foi daqui que fizeram a história do filme do Batman vs Superman. Eu falo pra vocês lerem e também sugiro de vocês assistirem a animação, que é totalmente diferente da história do que vocês viram no filme Batman, o Superman, porque ficou muito corrido esse filme, na minha opinião, por quê, pessoal? Porque colocaram muitas histórias juntas, que era a morte do Superman, Batman vs Superman e a aparição da Mulher Maravilha e dá pra fazer cada um filme separado, mas coisas que acontecem. Deixa eu chamar o Bruce, que ele tá morrendo de calor lá, gente, gente, calma aí. Calma aí. Vamos lá, no da Sandra. Ô, Bruce, fala pra Sandra pedir pra entrar na minha live. Opa, acho que agora apareceu. Só um minutinho. Deixa eu ver se agora apareceu. Gabriel, Matheus, Rodrigues, Sandra. Ô, Bruce, sabe aquela opção que você pede pra entrar na minha live, Bruce? Não tá aparecendo aqui. clica aí, por favor, que aí você aparece, tá? Aí o Gabriel colocou aqui, ó. Tem uma pergunta. Você já chegou a ler algo? Comes? Recomendo você ler. Você vai adorar. Comes? Comes? Eu não entendi, Gabriel. Escreve o que é comes. Desculpa, Gabriel. Eu não entendi. É um anime? É uma série? Ah, você tá aprendendo a desenhar, fazer dublagem, top. Mas eu não entendi esse nome comes aí. O tio Du não entendeu. Escreve aí, novamente. Ô, Bruce, aperta naquela opção de participar, pedir pra participar da minha live, porque não tá aparecendo aqui o nome da Sandra, com a opção de eu adicionar, tá bom? Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Sandra, 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 calma aí. Só um pouquinho, tá, pessoal? O Bruce vai vir, vale muito a pena. porque ele tá com um traje maravilhoso. Aê, agora vai. Ô, Bruce, pelo amor de Deus, não quebra a câmera, não deixe o celular cair. Pelo amor de Deus. Eu nem vou fazer a brincadeira do Abemos Bruce. Pelo amor de Deus, não deixe o celular cair, cara. É muito importante esse momento épico de você aparecer todo mundo aqui nessa expectativa de ver seu traje, cara. Vamos lá, acho que tá acionando. por que que eu tô fazendo a música do casamento? Não tô entendendo nada, né? Tudo bem, o traje é traje, não é vestido de noiva, não é... É do que já é casado com a Sandra, não vai casar comigo. Não sei nem por que eu tô cantando a música do casamento, mas tudo bem. Vai lá. Bom, aí o Gabriel mandou aqui, filme, uma coisa totalmente diferente dos quadrinhos, outra... É verdade, Gabriel, é bem diferente. Então procura depois pra você ler primeiro o gibi do Batman vs Superman, que chama Cavaleiro das Trevas, e depois assista a animação Cavaleiro das Trevas, que é o desenho, você vai gostar. E depois você assiste de novo o Liga da Justiça que você vai entender o porquê que o tio Eduardo, o tio Du, tá falando que é diferente, tá bom, Gabriel? É diferente mesmo, né? As pessoas mais novas sabem que é isso, sabem, sim. Vamos lá, tá adicionando, tá conectando o Bruce. Ó, Bruce, esquece de ver se o celular dela tá conectado no Wi-Fi aí da Batcaverna, pra que a velocidade fique boa do vídeo. Só mais um pouquinho, pessoal, só mais um pouquinho, que vale muito a pena, tá certo? Lembrando que toda sexta-feira, às 20 horas, tem o Sexta Geek, onde eu trago ou um convidado ou notícias atuais do Mundo Geek e todo domingo eu faço previews na live, geralmente eu falo de filmes antigos, sempre também com um convidado. Falei em convidado, quero novamente mandar um abraço pro meu grande amigo Douglas Metz, que tá passando um momento muito difícil da perda da mãe dele, cara. Força novamente, meu velho. Hoje eu dediquei um videoclipe pra você lá no Facebook, eu sei que não substituí em nada, né? Mas pelo menos pra dar um afago aí, né, cara? Porque eu sei que é um momento difícil que você tá passando aí, meu querido, um abraço pra ti, tá bom? Vamos lá. Não apareceu ainda, Bruce, tá dizendo que tá conectando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui e vou mandar de novo, Bruce. Vou mandar de novo. Sandra, adicionar. Vai adicionar, eu tenho fé, ele vai mostrar esse traje, gente, tá difícil. Mega Blaster, gente, esse traje ficou muito legal. Eu vi o vídeo ontem, era pra gente ter feito ontem, não deu, gente, o traje ficou muito louco. E ele que fez, galera, ele fez a mão, item por item do traje, item por item do traje. O traje ficou lindo e maravilhoso, tá certo? Lembrando que o Bruce é da Sam Lumi Produções, ele tem o que a gente chama de personagens vivos, ou seja, se você tiver uma festa, um evento, quiser contratar ele como Batman, Batman, mas ele também tem o Gobble Bee, tem vários outros personagens, a esposa dele, a Sandra, ela também faz decorações pra festas, sendo geek ou não, tá certo, pessoal? Então vale muito, muito a pena mesmo. Bruce, tô tentando aí, tá? Vai ficando de olho ali na sua tela. Tá, pessoal, pode chamar ele, ele aqui de Itaubaté, o Vale do Paraíba, mas ele atende São Paulo tudo, tá? Pra todo o pessoal da Cata Ventos, meu amigo Antônio, a Cássia, todo o time da Cata Ventos, personagens vivos, e olha quem acabou de entrar, a Dai Rios, minha prima da Bahia, da Bahia, e aí Dai, tudo bem? Como que tá? O povo da minha Vaz da Roça, que fala assim, cantando, tô brincando, que fala assim, sou soteropolitanos, o pessoal que nasceu na capital, Salvador, né? Geralmente o pessoal do interior já não fala assim não, não fala cantando não, tô zoando, tá Dai? Vamos lá, vamos lá, só mais um minutinho, gente, só um pouco, um pouco, tomas de paciência, nós estamos tentando adicionar o Bruce aqui, tá? Pra nós mostrarmos o novo traje dele aí, que ele conseguiu fazer, terminou ontem, na correria, até pra fazer a live comigo, e o Sem Vergonha aqui não conseguiu fazer, ontem foi, ontem que foi o dia do Batman, né? O Batman Day foi ontem, né? Mas nós estamos fazendo especial hoje, porque hoje todo mundo não tá mais vendo ontem, hoje todo mundo tá prestando atenção aqui, ó Dai, beijo pra todo mundo aí na Bahia, saudade de todos vocês, Dai, só mais um pouquinho, pessoal, mais um pouquinho de paciência, porque vale muito, muito a pena mesmo. Então, novamente, lembrando, ô Bruce, sugestione de você sair e voltar novamente, tá? Do Facebook. Então, pessoal, toda sexta-feira às oito e domingo às seis da tarde nós estamos com a sexta Geek e com o Perdidos na Live, que é no domingo. O Perdidos na Live é uma alusão a um programa do Faustão que se chamava Perdidos na Noite, que em 89 o Faustão deixou pra ir pra Globo, né? E hoje tá há mais de 30 anos na Rede Globo. Mas eu lembro ainda, antes disso, é um programa que passava na Rede Bandeirantes, a Mônica, nossa, eu tô entregar na idade de todo mundo. Algumas pessoas aqui vão lembrar que tinha esse programa Perdidos na Noite. Era maravilhoso, era uma grande bagunça, era tudo bem caseiro, apesar de ser uma das maiores redes de televisão do país hoje, a Rede Bandeirantes, né? Mas era um programa meio que, puta, não tinha script, não tinha roteiro, era uma bagunça legal. E era uma época do Fausto Silva que eu gostava muito, né? Hoje tá coxinha, tal, né? Mas naquela época eu gostava bastante, por isso que, eu e o Douglas Mendes, quando nós idealizamos, né? O Perdidos na Live, foi que a gente pensou nessa situação, né? De fazer um programa sem roteiro mesmo e aqui todo mundo quer colaborar, quer participar, tá certo? É isso aí, vamos ver agora se eu consigo. E você, Silas, como que tá a nossa rede de computadores, meu querido? Cadê as suas lives? Tem que fazer live aí de computador, Silas, dando dica, né? Você é o técnico que eu mais conheço, que mais conhece de TI, né? Careca, mas bem entendido. Tomar aqui uma aguinha, gente, não é vinho, é água, tá? Ai, Mônica, deve ser mesmo, que eu tô com 23. Eu tenho 23 anos, Mônica, então, com certeza, qualquer pessoa aqui na live, acho que até o Matheus é mais velho que eu, entendeu? Até o Matheus é mais velho que eu aqui, porque eu tenho 23 anos, hein? Então, não vamos falar de idade, não, vamos botar o nosso querido aqui, o Bruce. Cadê Bruce? Tá aqui aparecendo ainda. Só mais um pouquinho. Vamos lá, acho que agora vai. Voilá. Vamos lá. Ah, e outra coisa, viu, pessoal, eu comi bola, viu? Eu tava falando desse fandom, Matheus, eu comi bola. Eu fui um cara no dia 22, do 9, Matheus, mas na verdade, foi no dia 12, foi sábado passado, Matheus, olha aí, seu tio do tão doido, não tá aparecendo aqui. O Bruce, não tá aparecendo, cara. Põe aquele pedido lá, sabe, que pede pra participar da live? Então, vamos aí, Silas, vamos não, vamos não, eu já faço live demais, o pessoal fala que eu sou o rei das lives, o pessoal, né, claro que carinhosamente brinca comigo que eu sou o rei das lives, né, mas, cara, vamos sim, pô, faz aí, cara, você manja muito, pô, você tem que fazer live de TI, pessoal. ó, por exemplo, ô Silas, o pessoal tá pegando muito vírus, cara, por causa do WhatsApp, o pessoal ainda não sabe, não vou nem entrar no mérito das fake news, mas vírus, eu vejo muito amigo meu que tá tendo o celular clonado por causa do WhatsApp, né, então Silas, se você quiser em conjunto, a gente faz uma live e você, né, eu falando as consequências financeiras como contador e até como ajudar a resolver isso, inclusive quero agradecer aqui publicamente a Mônica Monerá, a irmã do Marcos que tá aqui, porque um primo meu, Flávio Rios, teve o celular dele clonado e tava desesperado, duas pessoas depositaram mil reais pra ele, quer dizer, pros golpistas, e a Mônica foi lá no comentário que eu fiz, ó, pessoal, meu primo teve o celular clonado e a Mônica botou um vídeo lá de orientação que ajudou muito ele, Mônica, brigadão, viu, brigadão, 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 ajudou muito o meu primo, viu, Mônica, obrigado aí pelo carinho, vamos ver se agora o Bruce consegue entrar, cadê tu, Bruce? Cadê tu, Bruce? Tô esperando ele, então, Bruce, Bruce não, agora eu sou Silas, tô esperando o Bruce voltar, então, o, o, meu querido Silas, eu sugestiono a você fazer uma live, cara, sobre isso, acho que seria um bom termo, de pessoas que, por desconhecimento, obviamente, né, não estamos aqui querendo criticar, quem não conhece mexer, não sabe mexer no celular, em todas as funções, e acabam, de forma muito, muito simples, caindo em golpe de clonagem de celular, eu nunca tive esse golpe, porque eu conheço bem como fazer, mas já clonaram o meu Facebook, já tem, acho que uns dois anos, clonaram o meu Facebook, por exemplo, graças a Deus, eu tomei umas medidas, que também evitaram, assim como a Mônica indicou, que o meu primo Flávio Rios, novamente, obrigado, Mônica, então acho que é um tema legal, viu, o meu querido Silas, de nós trazermos aqui, porque eu tenho senhoras, como a minha avó Odete, de 80 e poucos anos, que antes, pouco de falecer, 86 anos, ela usava, aprendeu a usar o WhatsApp, né, e ela, e ela poderia cair muito fácil, num golpe, né, porque lembre-se, eles ligam, pessoal, estou só esperando o Bruce voltar, então, o golpe, ele é bem fácil, assim, entre aspas, porque eles pegam o teu número de WhatsApp, e instala em outro celular, para isso, você tem que receber um SMS, né, para poder validar, você mudar de aparelho, o que que eles fazem, eles ligam para você, fala que é da Claro, da Vivo, da Oi, né, e fala assim, olha, nós vamos mandar um SMS aí, de uma promoção, aí inventa qualquer história, você recebe no seu celular o SMS, e você fala para eles, pronto, eles já fizeram o golpe, aí eles pegam esse número, e conseguem trocar, a sua instalação do WhatsApp, para outro aparelho, não é um número, muitas vezes, não leva o número do seu celular, mas eles conseguem, transferir a instalação do WhatsApp, do seu aparelho, para, então, uma primeira dica, né, enquanto eu estou aguardando aqui o Bruce, gente, nunca, jamais, digam, o código de SMS, que você recebe no seu celular, nem do banco, nem do mercado livre, porque também eles fazem, eles roubam a sua conta do mercado livre, nem se você anunciar o seu carro, lá no OLX, alguma coisa assim, que é outro golpe muito famoso, jamais, jamais, digam, o código SMS, ou pelo WhatsApp, ou qualquer código, que você receba no seu celular, para ninguém, jamais, é aí, que eles conseguem clonar, o seu WhatsApp, e fica ligando para a sua família, e pedindo, pedindo o código, tá certo, pessoal, então, cuidado, aí, eu vou fazer uma live junto com o, meu querido Silas, ô, 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 o Bruce, vamos fazer o seguinte, meu querido, eu vou tentar ir mais um pouquinho com você, se não conseguir, fica tranquilo, isso acontece, tá bom, já aconteceu comigo, e a gente combina, faz, ou no meio da semana, agora, ou na próxima, sexta geek, tá bom, Bruce, tá, porque realmente, pessoal, Bruce tinha falado para mim, que ele deixou o celular dele cair, e realmente, ficou, quem viu na sexta-feira, aconteceu a mesma coisa, a imagem dele, tinha hora que sumia, né, então, não é problema dele apertar ou não a câmera, é realmente, o celular deve ter soltado alguma coisa lá, mas, Bruce, fica tranquilo, até porque a live já está dando duas horas, e conforme for, a gente faz durante a semana, tá bom? Bom, pessoal, vou responder aqui as últimas perguntas, bom, o Silas, sim, e se não tiver a opção de validação em duas etapas, ativas até mesmo, essa opção deveria ser padrão na instalação de qualquer aplicativo, exato, Silas, o que que é a instalação de validação em duas etapas, não basta apenas o SMS, precisa de algum outro procedimento, ou eles ligam para você alguma outra coisa, ou você confirma, sei lá, o teu CPF, aquelas perguntas secretas, para você poder instalar o seu WhatsApp em outro aparelho, porque aí realmente fica muito fácil, as pessoas roubarem o seu número de WhatsApp, e esse meu primo, que ele me contou, fora que ele não sabe, levaram dois mil reais de amigos dele, e ele obviamente vai ter que pagar, porque também não foi culpa desses amigos, então acredito eu, que o meu primo vai ter que ficar com esse prejuízo, não sei, mas eu acredito, se fosse comigo eu faria o mesmo, então temos que ter cuidado, está bom pessoal? Então não passe em mim um SMS, viu o Matheus, viu o Gabriel, vocês que são novinhos, cuidado, viu o pessoal que passou aí dos 82 anos, 82 para cima, a Fernanda, a Mônica, o Silas, a Camila, a Lourenço, todos aí que passaram de 82 anos para cima, cuidado, viu que eles pegam muito idosos, tá bom? A Dai, minha prima Dai, da Bahia, da Bahia, viu o Dai, tu que tem 89 anos, cuidado o vice, cuidado, bom pessoal, última tentativa, vamos ver aqui se dá, não dá, pessoal, então vamos fazer o seguinte, é porque eu também já estou bem cansadinho aqui, falar cansa as pessoas, acho que não, mas cansa, então é o seguinte pessoal, eu vou encerrar a live, agradeço ao Bruce Rodrigo, Bruce, obrigado cara, ontem você colocou o traje para fazer seus testes, para fazer seu vídeo, eu sei que você hoje colocou de novo o traje, está aí passando calor para a Dedéu, cara, obrigado, tá, deixa eu ver aqui, então, o Bruce, você vai me entender cara, eu agradeço as suas tentativas aí, a Sandra, tá certo, eu vou esperar que só mais, acho que ele voltou ali, calma aí, ô Monica, eu estou falando que passou dos 86, ah, ele voltou, acho que agora vai, vamos lá Bruce, acho que agora vai hein Bruce, ele voltou no dele mesmo, vamos tentar, vou tentar no do Bruce mesmo pessoal, vamos lá Bruce, vamos lá, tá louco, não, gente, tá bom, 82 anos remete experiência, gente, não sei que vocês estão bravas, gente, eu quero, eu quero chegar aos 80 e poucos, ó Bruce, estou tentando adicionar aí, ó, isso Bruce, agora vai meu nego, putz, agora vai, 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 a Dedé, vai, vai, agora vai Bruce, vamos, aprova, isso Bruce, vamos lá, é Bruce, está dizendo que não está respondendo ao pedido, então eu vou, eu vou aprovar, Bruce, agora vai, agora vai, agora vai, não vou nem fazer piada, gente, não vou nem fazer piada, vai Bruce, entra, pelo amor de Deus, entra cara, entra, entra, eu só tenho que ver seu traje, cara, ficou muito lindo, você está com calor da porra, que eu estou ligado, mano, estou com calor aqui, eu só estou com uma malha, aí, 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 foi, foi, agora não, não, o Bruce, o Bruce, oi, 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 está ouvindo, oi, estou te ouvindo, perfeito, não desliga não, não desliga não, Bruce, estou te ouvindo, isso, calma aí, não desliga não, fica na linha, ver se a camerazinha, está aparecendo, alguma coisa aí no teu celular, a câmera, se tem alguma coisa aparecendo de câmera, é, não está aparecendo nada aqui, cara, nem para você, não, tá, é só a câmera, eu estou te ouvindo, ah, olha lá, deixa eu ver aqui, vê se tem algum botãozinho da câmera, aí, menos desligar a ligação, nossa, é, desligou, não, pessoal, novamente, ele é uma pessoa, muito, muito, solista, esse Bruce, ele é demais, galera, mas realmente, aconteceu esse pequeno acidente, com o celular dele, ah, e o Gabriel, o pessoal falando que eu vou gostar do Maranhão, vou sim, Bruce, vamos fazer o seguinte, meu nego, até para que você tenha tempo, cara, vamos, eu vou encerrar a live, né, e é na semana, ou na próxima sexta, que você apresenta, tá bom, Bruce? Cai da tempo de você se organizar de novo aí, eu só quero, Bruce, humildemente, te pedir perdão, porque era para ter feito ontem, né, e eu não consegui, vamos ver aqui, e acabou não rolando, e eu sei, imagino quanto é ruim você ficar nessa, nesse traje quente, calor que tá, juro, gente, que agora, é, Bruce, tá dando, que você tá declinando, que você não tá aceitando aí, vamos lá, última tentativa, não, Maranhão é maravilhoso, ô, meu querido, Gabriel, Maranhão é maravilhoso, gente, vou fazer muita live de lá, muito vídeo, porque o Maranhão, eu morei lá em 2005, nove meses, uns lugares mais maravilhosos, que eu, que eu morei, né, então, super recomendo para vocês morarem no Maranhão, quer dizer, morar e não conhecer, não, quem quiser morar, vai morar mesmo, vai lá, vai lá, vai morar, que é um lugar muito gostoso, morei na cidade de Tutóia, no Maranhão, né, e quem sabe, Gabriel, se você tiver por perto, porque você acha que você é de Fortaleza, né, a gente não possa marcar um encontro aí, até porque é bem possível que eu passe, bom, gente, é isso aí, nós realmente estamos com esse pequeno problema técnico, agradeço a todos vocês, compartilha esse vídeo, compartilha nas suas mídias sociais, daqui uma hora ele vai estar lá no YouTube, pego de lá, mas também o que eu compartilhar aqui, manda aí, obrigado, beijão, Mônica, família Monerati, novamente espero ter honrado o manto sagrado do nosso querido Márcio, Bruce, Sandra, Miguelzinho, obrigado e voltamos na nossa próxima live, ou vai ser a Sexta Geek, ou posso até fazer uma antes só para mostrar o traje do Bruce, obrigado, gente, um bom domingo, que Deus abençoe, que a semana de vocês seja muito produtiva, que nós tenhamos muitas vitórias, e que sexta-feira eu posso estar aqui com vocês novamente, e obrigado porque vocês fazem o meu dia feliz, vocês fazem essas minhas noites de sexta e domingo muito feliz, beijo no coração, sei que todos estão aqui, gosto muito de vocês, Eduardo Falco, um abraço, Fui! Fui!